Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Fórum de Diálogos Regionais Y20. Convido a compor a mesa. O deputado federal, doutor Daniel Sorães. O vereador Alexandre Esquerdo. A subsecretária de Estado de Mudanças do Clima e Conservação da Biodiversidade, Marie Iekimoto. O share do Y20, o senhor Marcos Barão. Obrigado. 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 Seguindo ou defendo? Vamos fazer o mesmo. Peço a todos que se coloquem em pé, em posição de respeito, para ouvirmos o hino nacional. Amém. 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 Convido a compor a mesa o CEO do Instituto Realiza, Sr. Leonardo Medeiros. Gostaria de registrar as seguintes presenças. Misael de Oliveira, presidente da Estadual da Juventude do meu partido, União Brasil. Partido também do vereador esquerdo. José Inácio Júnior, coordenador do CRJ do Jacarezinho. Johnny Souza Sanches, conselheiro municipal de juventude do Rio de Janeiro. Luan Vieira, presidente da juventude do Podemos de Macaé. Israel Leonardo, coordenador de comunicação da Secretaria de Juventude e Envelhecimento Saudável. Fábio Lucas, vereador de Resende. Diego Graciani, vereador de Porto Real. Vitor Hugo, presidente da Juventude do Solidariedade. Ana Clara Laurindo, superintendente da Juventude de Cabo Frio. Daniel Araújo, superintendente da Juventude do Novo. Miguel Henrique Gonçalves, presidente da Juventude do MDB. Camila Pessanha, presidente da Comissão de Educação da Juventude do Estado do Rio de Janeiro. Vitor Weber, presidente do PL Jovem de Angra dos Reis. Felipe Souza, advogado da Câmara Municipal de Velcro Roxo. Arlisson Ferreira, presidente da Juventude do PRD. Leonardo Medeiros. Leonardo está aqui na mesa. Diogo Pessanha, coordenador municipal do Departamento da Juventude de São João da Barra. Terra da minha querida deputada Carla Machado. Lucas Ferreira, do Parlamento Juvenil desta Casa. Nosso querido Luan Monteiro, superintendente de Juventude da Secretaria de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável, que muito nos ajudou a organizar este evento. A Léo Costa, presidente da Juventude do Cidadania. Andressa Chagas, secretária-geral setorial estadual de Mulher e Cidadania. Sérgio Carlos Júnior, diretor de Juventude do município de Magé, meu município. Gostaria também de registrar a presença do secretário municipal de meio ambiente de Magé, Carlos Henrique Rio Lemos, o boneco do secretário municipal de governo de Magé, Vinícius Pereira Almeida Bastos. E convido também a compor a mesa a senhora Joari Silva. Sérgio Carlos Júnior, diretor de Juventude do Cidadania. E grande honra que damos início ao Fórum de Diálogos Regionais do Y20 do Estado do Rio de Janeiro. Este evento é uma plataforma fundamental para que possamos explorar, debater e contribuir com soluções inovadoras para os problemas que afetam não apenas nossa comunidade local, mas também o mundo como um todo. O G20, que será sediado este ano no Brasil, é composto pelas maiores economias do planeta e tem um papel crucial na definição das políticas econômicas, sociais e ambientais globais. Nós, como jovens, temos a responsabilidade e a oportunidade de influenciar essas políticas, trazendo nossa perspectiva única e nosso entusiasmo para a mesa de discussão. O futuro que desejamos depende das ações que tomamos hoje e este Fórum é um espaço privilegiado para começarmos essa jornada. À medida que o mundo avança para uma manhã cada vez mais interconectada e complexa, o papel da juventude torna-se vital na formulação de políticas. O Y20 surge nesse cenário, proporcionando a jovens líderes de todo o mundo a oportunidade de participar como protagonistas dos processos de reflexão sobre questões globais e compartilhar experiências e conhecimento, argumentar, negociar e construir propostas, soluções e consensos para as discussões e decisões do G20. Nesse sentido, a participação da juventude no processo decisório internacional é mais do que uma necessidade, é um imperativo. Na qualidade de futuros líderes de suas nações e do mundo, a juventude tem a oportunidade de refletir, inclusive a nível local, como neste Fórum, sobre suas pautas prioritárias, influenciar debates e contribuir para a formulação de políticas públicas. O estado do Rio de Janeiro, com sua rica diversidade cultural e histórica, é um microcosmo dos desafios e oportunidades que o mundo enfrenta. Nossa juventude, vibrante e cheia de potencial, está em uma posição única para liderar mudanças significativas. Vocês, jovens, presentes aqui hoje, são os agentes de transformação que podem ajudar a alinhar as políticas globais com as necessidades e aspirações locais. Em nome da Frente Parlamentar da Juventude, agradecemos os parceiros, apoiadores e voluntários que tornaram este evento possível. Sem a colaboração de cada um de vocês, não estaríamos aqui hoje, prontos para iniciar este diálogo crucial. Para concluir, gostaria de deixar uma mensagem de encorajamento. Acreditem no poder de suas ideias e na capacidade que vocês têm de influenciar mudanças. O futuro é mudado pelas ações do presente e cada um de vocês tem um papel crucial nessa construção. Vamos juntos, com entusiasmo e determinação, construir uma sociedade melhor para todos. Muito obrigado. E, para a fala de boas-vindas, eu convido o deputado federal Daniel Sorães para falar sobre as políticas públicas de saúde para a juventude, que tem um papel importante, agradecendo, Daniel, a sua presença, a disponibilidade. Ninguém melhor que você, que é médico de família, um parlamentar atuante que luta pelo SUS e que tem um histórico de dedicação à saúde da cidade do Rio de Janeiro, do nosso país, saúde pública, que tem isso na sua trajetória, nessa construção da saúde da família. Enfim, muito obrigado por hoje nos brindar aqui com a sua presença nesse debate tão importante. Obrigado. Só um minutinho, vou ligar seu microfone. E o presidente do Y20, o Barão, acabou de chegar, ele tinha saído e acabou de retornar. Então, convido o Barão a compor a mesa. Eu queria parabenizar o Vinícius Cousolino, o deputado Vinícius Cousolino, por essa excelente iniciativa de discutir no Y20, nessa casa, Barão, de discutir nessa casa políticas para a juventude. Como todo mundo sabe, foi escolhida a cidade do Rio de Janeiro, pela presidência da República, para sediar o G20. E também foi escolhida a cidade para sediar o Y20. E é muito importante que, nesses diálogos regionais, a gente fomente essa discussão de políticas públicas para a sociedade. A gente vai ter uma oportunidade única de sediar um dos eventos mais importantes da nossa história. A gente vai ter uma oportunidade única de aprender com outros países e trocar, ensinar para outros países como a gente conduz as políticas de juventude no Brasil. E, certamente, se a gente tiver uma juventude preparada, uma juventude que, de fato, engajada na construção de políticas públicas, a próxima geração no Brasil vai ser muito melhor. Então, a gente tem uma oportunidade, Barão, talvez, uma das maiores oportunidades que a gente tem em políticas de juventude. A gente tem aqui a oportunidade de discutir políticas na área da saúde. E é nessa faixa etária, nessa idade, que você escolhe qual vai ser a sua carreira, que você escolhe quais serão os seus hábitos de vida, se você vai fazer exercício, se você, de fato, vai ser uma pessoa que vai se preocupar em cuidar da sua própria saúde, de cuidar da saúde dos outros, vai ser uma pessoa que vai defender um mundo mais solidário, um mundo mais justo, um mundo mais equânime. Então, a gente tem uma oportunidade agora de construir políticas públicas em diferentes áreas da sociedade, com discussões que são estratégicas para o nosso futuro. Eu vi, em Nova Iorque, algumas vezes, na ONU, discussões de políticas públicas que, de fato, mudaram o mundo. Políticas de inclusão social, políticas de esporte, políticas que deram oportunidade para que aquela pessoa mais pobre, aquela pessoa mais rica, possa crescer e se desenvolver como pessoa. E se desenvolver como pessoa, como dizia a Matias Sen, é se desenvolver com renda, obviamente, mas é se desenvolver com saúde, é se desenvolver com educação, para que você tenha, de fato, a capacidade de escolher, para que você tenha, de fato, a capacidade de conduzir os rumos da sua vida da melhor maneira possível. Eu acho que essa oportunidade me orgulha muito de poder estar aqui compartilhando com vocês. Vinícius, parabéns, novamente, você é uma grande liderança aqui na ALERJ. A gente sabe, de fato, quanto você é engajado nesse tema, um deputado jovem. Espero que você consiga fomentar essa discussão como nunca, e que a gente tenha esse diálogo regional muito fortalecido, mas também que a gente tenha um incrível Y20 na cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Eu, agora, gostaria, para completar o nosso elenco, de passar a palavra para ele, que é vereador aqui na capital, mas tem todo um trabalho voltado não somente para a juventude, mas um trabalho intergeracional também para a terceira idade. que hoje comandou no governo do Estado a Secretaria de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável, o Alexandre Esquerdo, esse parceiro que nós temos na política, uma pessoa experiente e que tem contribuído muito com a nossa pauta e hoje nos brinda aqui com sua presença, tem muito a somar. Então, eu te agradeço, Esquerdo, pela presença e tenho certeza que você, desde o início, tem contribuído muito aqui na casa com a Frente Parlamentar, por isso esse convite que a gente fez e hoje você está aqui contribuindo com esses eixos do G20. Então, com certeza, a sua contribuição é muito importante para esse debate aqui hoje. Boa tarde a todos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui compondo essa mesa. Saudar o presidente da Frente Parlamentar da Juventude, meu querido amigo e deputado Bilice Cozolino, deputado federal Daniel Sorães, secretário de Saúde, que tem um compromisso agora, vai lá para a Câmara para uma outra reunião, para uma outra audiência. Saudar todos os integrantes aqui da mesa, meu amigo Barão, Johari, agora eu não esqueço mais. Dizer para vocês, pegar aqui uma fala do Sorães, uma palavra sobre oportunidade. Primeiro, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, ao lado do Cozolino, um deputado estadual que mais tem trabalhado por políticas públicas da juventude no Estado, que criou essa Frente Parlamentar, que tem brigado pelo fundo da juventude insistentemente, levado as demandas ao governador, ele tem me provocado também para falar junto ao governador, e nesse período que eu assumi a secretaria, no início do ano passado, nesse início do novo governo, Cláudio Castro, ele criou essa Secretaria Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável. E aqui estão os representantes do CRJ, fica de pé, vocês estão de amarelo, está fácil, mas fica de pé, toda a equipe do CRJ. Olha aí, uma salva de palmas para os nossos colaboradores do CRJ, que é o nosso Centro de Referência da Juventude Barão, que no início do governo a gente tinha... Obrigado, vocês podem se assentar. A gente estava com os equipamentos praticamente fechados, parados, e já reativamos quatro CRJs, Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, CRJ Manguinhos, CRJ Paciência e CRJ Jacarezinho. E esse ano a gente vai ter todos os nossos CRJs reativados, Cidade de Deus, Complexo do Alemão, Fumacê, tem mais um outro, Barreira do Vasco. Então a política pública no Estado tem avançado, é uma determinação do governador Cláudio Castro, e tocando ali na superintendência do Luan, e parabenizar o Vinícius por essa iniciativa de criar essa frente parlamentar e numa oportunidade que a gente tem de discutir políticas públicas para a juventude no Y20. E aqui na capital a nossa secretaria está 100% focada, viu Barão, em total apoio para a realização desse evento e que a gente possa discutir essas temáticas bastante relevantes e importantes para a nossa juventude. Falar de inovação, falar de empregabilidade, falar de diversidade, falar de acessibilidade, falar de gerar emprego e renda para a juventude, são temáticas importantes e hoje nós temos essa oportunidade de ouvir a juventude, de ouvir ideias, de discutir ideias, planejamento e poder pautar isso na realização do Y20, que será muito bem representado aqui pelo Marcos Barão. Dizer a vocês que, como vereador, a gente também tem militado, tem lutado por políticas públicas na legislação da juventude na cidade do Rio de Janeiro. Me coloco 100% à disposição e que tenhamos um fórum propositivo, resolutivo e de boas ideias, porque eu sei que a cabeça da juventude ferve nas ideias. Então, é oportunidade de a gente ousar, sonhar e realizar nesse Y20 a iniciar com esse fórum tão importante com a iniciativa do meu amigo e deputado Vinícius Consolino, que tenhamos um dia bastante produtivo e um fórum resolutivo e que a gente possa avançar nas pautas da juventude. Obrigado a todos. Esquerda, obrigado pelas palavras. E, falando em CRJ, a gente agora precisa levar o CRJ para a Baixada Fluminense. É verdade. E podemos começar por Magé, por exemplo. Podemos já colocar aqui na lista para levar essa demanda ao governador. Vamos chegar lá. Deixa eu só aproveitar o teu gancho, a gente está com uma proposta, o governador já autorizou. Nós vamos ter os nossos polos do CRJ e nós vamos chegar em Magé, se Deus quiser, esse ano ainda. Se Deus quiser. Bem, eu ia deixar o Barão para falar primeiro, agora, no início, como representante do Y20, que ele é, mas, como a gente já está em um atraso, eu vou deixar o Barão fazer um encerramento do evento, que aí ele compila e faz uma abordagem final. E aí, agora, a gente passa para o painel de combate à fome, pobreza e desigualdade e vamos para a fala do Leonardo Medeiros, que é o painel de combate à fome, pobreza e desigualdade. e vamos lá, Léo, que a gente quer te ouvir para você mandar ver aqui, tá? Bom, boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui nesta casa. Agradeço ao deputado Vinícius Cosolino. Permitam-me fazer uma audiodescrição, só para a minha fala ficar o mais acessível possível. Então, eu sou um homem branco, cabelos loiros, estou aqui de blusa branca, calça bege e também tênis marrom. E, bom, para mim é um prazer estar aqui dividindo esse painel nessa casa. É a primeira vez que eu vim aqui, na verdade. Inclusive, é engraçado como a gente se sente um pouco miudinho, que é tudo tão grande. E eu estou acostumado a fazer um trabalho junto à sociedade civil organizada, então os espaços ali são sempre menores. Mas queria agradecer a todo mundo aí por estar ouvindo. Para poder me conectar e vocês entenderem de onde eu falo, eu sou nascido e criado na Zona Oeste, Santíssimo, fica entre Campo Grande e Bangu. E eu tive a minha vida transformada pelo terceiro setor. Eu sou fruto, na verdade, de um grupo de voluntários, de empresas, de pessoas que se juntam todos os anos em diferentes projetos sociais, não só no Rio, mas no Brasil inteiro, para oferecer formações gratuitas. E sem, digamos assim, esse trabalho, eu não estaria aqui. Eu, na verdade, trabalhei em muitas ONGs, até fundar o Instituto Realiza, muito com a proposta de como a gente consegue construir Brasil, construir políticas públicas, mas com um trabalho voltado para o campo. Então, hoje a gente é uma instituição que conecta esses jovens, como eu fui, de ONGs e projetos sociais, com empresas por meio de uma plataforma de empregabilidade. Então, a gente construiu essa plataforma também muito mão na massa. A gente tem hoje um software web. Vocês podem até acessar www.realiza.vc. E ali a gente consegue entregar alguns dados de empregabilidade. A gente já vem fazendo um trabalho de inserir jovens. A gente tem vagas ali dentro de estágio, jovem aprendiz. E a gente, esse ano, se tornou uma entidade formadora, começando por São Paulo, mas com a perspectiva de escalar para todo o Brasil por meio das ONGs, distribuindo esse recurso que vem do jovem aprendiz para ONGs da ponta, com jovens em situação de ampla vulnerabilidade social, de alto risco. E, para falar nesse painel sobre a questão, eu gostaria de trazer alguns dados para a gente ter uma ideia sobre a questão do jovem aprendiz, que, quando a gente fala de estratégia para a questão da inclusão, obviamente, tem várias vulnerabilidades que a gente sabe aqui, de PCD, enfim, de gênio, de raça, enfim. Mas, quando a gente fala do programa Jovem Aprendiz, a gente tem uma chance de mudar a vida das pessoas na ponta, desde cedo, porque é um programa que é uma lei e, ao mesmo tempo, a gente tem 13, 16 meses para fazer a diferença na vida de um jovem. Se é um programa estruturado, a gente consegue, de fato, mudar isso. Então, a gente olhou para esse cenário, um cenário onde a gente tem mais ou menos, no ano passado, 54% de vagas que poderiam estar indo para os jovens e que todos os anos não vão, são mais ou menos 540 mil vagas. Esse cenário não é de agora, é desde 2018. A gente tem esse desafio. E é desde 2018 que o Realiza existe também. Mais de 60% dos jovens hoje que estão nas empresas estão em atividades que logo, logo vão deixar de existir. Ou seja, se agora está assim, imagina com essa crescente de tecnologia, de IA, enfim. A gente está realmente muito preocupado com isso. Então, a gente construiu um programa como pensando realmente na capacidade das habilidades, enfim, do futuro, soft, hard skills. Então, eu gostaria de trazer esse dado só para vocês entenderem onde a gente tem feito esse trabalho e vocês entenderem também de onde eu falo. E aí, voltando para o tema do combate à desigualdade social e pobreza, quando a gente fala de políticas públicas, a gente tem, em tese, três eixos. Tem a transferência de renda condicionada, os benefícios previdenciários e a gente tem a inclusão produtiva. Desses três, o mais difícil de ser medido é a inclusão produtiva, porque a gente depende de fatores macroeconômicos, dependendo do gênero, idade, etnia, muda muito. E cada instituição hoje da sociedade civil, as ONGs, de modo geral, fazem de um jeito. Então, tem ONG, por exemplo, que faz de emparelhamento, o outro faz de grupos de controle, e a gente não consegue nem entender onde a gente está. Tem um artigo, inclusive, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do IPEA, que chama Inclusão Produtiva, como eixo de proteção social. Contexto latino-americano e uma questão para a realidade do Brasil. Fala sobre vários assuntos lá. E quando a gente fala desse termo de inclusão, nos últimos dez anos, é superrecente. Surgiu com o programa Brasil Sem Miséria. Então, a gente tem um tema que é superrecente e que a gente precisa, sim, de um plano nacional de inclusão produtiva que a gente costuma coordenar, dentro do Instituto, três ações. A primeira de articulação é uma articulação, de fato, horizontal. Então, como é que a gente consegue, enquanto o Brasil, junto à presidência da República, ter um conselho gestor com metas claras para o Brasil inteiro, considerando todos os agentes que a gente tem ali, uma articulação horizontal, ou seja, quem está fazendo um bom trabalho e como está fazendo, e como é que a gente coleta dados de maneira organizada, para a gente ter esse panorama, porque hoje são ações isoladas e descoordenadas. E, por último, uma articulação informacional. Então, a gente vem fazendo um trabalho muito nesse sentido para conseguir construir algo duradouro e não iniciativas isoladas, como, por exemplo, a gente tem aqui no próprio Jovem Aprendiz, onde a gente tem um fenômeno turista, muitas vezes. Então, você dá um ano e meio, dois, para esse jovem, depois disso, ele tem que ir para outra empresa, se conseguir uma outra vaga, a vida dele, de fato, será que foi transformada? Então, a gente vem colocando essa questão, para a gente é uma questão muito séria, a gente quer fazer parceria em conjunto com as instituições informadoras para resolver essa questão, porque, se continuar da forma como está, a gente vai continuar dando manutenção a um processo que é legal, mas pensa no próximo passo. A efetivação do Jovem Aprendiz é o primeiro. A jornada do jovem, meu Deus, quando ele está lá dentro, é outro desenho, é a mesma coisa assim no superior. A gente, inclusive, pensando em políticas públicas, como é que a gente consegue coordenar todas as políticas públicas de forma inteligente para apoiar o jovem, a gente fez uma curadoria e a gente chegou na lei da filantropia, que é uma questão que pouca gente conhece, que as universidades de ensino superior, a cada nove matrículas que são pagas, elas têm que destinar uma vaga a uma pessoa no recorde de renda familiar até três salários mínimos. Então, você imagina, quem é o principal beneficiário do programa Jovem Aprendiz? Quando você fecha o olho, você já pensa nesse recorte. Quantos ali têm, inclusive, estão lendo esse recorte de renda, de até três salários mínimos? Posso dizer para vocês, não sei a metade, a maioria ali. Se a gente consegue integrar essas duas políticas, lei da filantropia e da aprendizagem junto, é um pacote de mudança de vida. Mas não pense que o acesso ao ensino superior é o grande, digamos assim, o que vai mudar a vida dele. A gente fez um vestibular social, 39 jovens de várias ONGs, Banco da Providência, Instituto Proa, o próprio Junior Ativ, em que eu participei, estão agora no ensino superior, a gente tinha 100 bolsas e só 39 entraram. Por quê? Porque os quatro anos da universidade para essa galera é um desafio enorme. A gente construiu um programa de mentoria a cada seis meses, a gente traz mentores da sociedade civil organizada para apoiar esse jovem em vários desafios, em várias vulnerabilidades, que não é só a vulnerabilidade financeira. Inclusive, essa questão de vulnerabilidade é um ponto também. A gente faz um trabalho junto até às ONGs para dizer qual é o jovem que você trabalha, qual é o recorte. As pessoas acham que jovem em baixa renda e jovem em situação de vulnerabilidade social é a mesma coisa. Não é se tem vulnerabilidade de saúde, política, educacional. Quantas vulnerabilidades? A gente mapeia seis. Então, não é um trabalho fácil de fazer, não dá para a gente rodar como se todo mundo estivesse no mesmo lugar. A gente precisa ter acesso. Hoje, as novas tecnologias nos entregam dados para isso e construir programas personalizados. Então, a gente, hoje, a gente começou a operação do nosso jovem aprendiz lá em São Paulo e a gente tem a perspectiva de trabalhar em conjunto com as ONGs para levar, já que a gente tem as licenças em São Paulo, depois em outros estados, esse jovem aprendiz que considera essas vulnerabilidades específicas e esse trabalho em conjunto. Para vocês terem uma ideia, a gente brinca que o jovem aprendiz do Realiza, a gente não traz o jovem para dentro, a gente leva o professor para onde ele está. E aí, a gente tem a ONG trabalhando na vulnerabilidade dele junto com a gente no processo. Porque eu não sou especialista na causa PCD, conheço muito pouco, mas tem muita gente de capacidade que conhece demais. Então, a gente não pode negligenciar isso. Então, acho que a minha contribuição como jovem que veio, jovem de baixa renda, que veio de Santíssimo e que foi mobilizando pessoas e recursos. Hoje, eu tenho no conselho do Realiza, como CEO da ONG, empresários e a própria Vara de Infância e Juventude do DF na figura de um servidor público super premiado, justamente para a gente considerar essas ações não de forma isolada, mas de forma sistêmica. Então, a gente percebeu isso e é o trabalho que a gente está fazendo. Então, para a questão do combate à desigualdade social, quando a gente fala de inclusão produtiva, a gente tem que construir a nível Brasil. Eu não posso estar trabalhando sozinho. Eu preciso trocar. Eu faço essas trocas com as ONG com isso, mas não com todas elas. A gente precisa de uma direção. Senão, vai ficar todo mundo dentro do seu canto, muitas vezes até competindo. A minha tarefa não é falar contato jovem da minha ONG. Não é isso. É mandar uma mensagem para o empregador e todas as ONGs numa grande coalizão, juntas. A gente sabe que cada ONG tem um fomento diferente. Tem ONGs, por exemplo, que prestam serviços. Tem ONGs que já são de doações. Enfim, a gente sabe isso. Mas o plano precisa deixar de ser ações isoladas, um aqui, outro aqui, e a gente começar a construir. De fato, esse planejamento estratégico. E eu estou à disposição para fazer esse processo acontecer. E eu quero muito também ouvir as outras pessoas que estão aqui nessa casa sobre isso. Porque é um ponto que me preocupa muito. A gente tem aqui... O trabalho, inevitavelmente, é a única fonte sustentável para um ser humano. Então, você conseguir conciliar propósito, felicidade e remuneração. A gente vai falar disso para um jovem que tem acesso a quase nada. Gente, é hipercomplexo. Poxa, eu sou pai. Fui pai aos 21 anos. Tive uma jornada de mudança de vida. Você imagina a gente falar de planejamento familiar, antes até mesmo da educação. Se você não está bem de cabeça, como é que você vai conseguir pegar num livro e ler? Então, tem tantas questões que a gente precisa levantar que fica muito difícil a gente olhar as coisas com falta de profundidade. Então, é um pouco do nosso trabalho, de como é que a gente consegue organizar juntos esse plano. E esses processos que eu trouxe aqui, uma articulação vertical, uma articulação horizontal, uma articulação informacional, é justamente para a gente conseguir trabalhar de fato juntos. E eu vejo, deputado Vinícius Rosolino, esse debate que você está promovendo, a oportunidade de a gente levar isso para o Brasil, e como uma indicação do Rio. Eu sou do Rio de Janeiro, sou da Zona Oeste, estou fazendo um trabalho pensando em o Brasil, é uma coisa que eu nunca imaginei, nunca imaginei na minha vida estar aqui na alérgica. E olha como você pode, são dez anos, desde 2014 até agora, fazendo isso na rua, nunca pisei aqui, estou pisando aqui na ponta. Então, eu acho que chegou a hora, e podem contar comigo, inclusive podem acessar o Realiza lá, a gente espera fazer muitas transformações, e eu espero o apoio de todo mundo nesse processo. Tá bom? Obrigado pelo convite, agradeço por meu tempinho aqui na fala. Valeu. Nós que agradecemos, Leonardo. Parabéns pela fala brilhante. e para dar continuidade ao tema, eu gostaria de passar a palavra a Joari Silva, que é conselheiro estadual de segurança alimentar e nutricional. Por favor, a palavra está contigo. Boa tarde a todos e todas presentes. Gostaria de saudar toda a mesa, na pessoa do deputado Vinícius Cozolino, muito importante esse debate aqui nessa casa legislativa. Bem como o senhor disse, eu me chamo Joari Silva. Sou uma pessoa trans não binária de 27 anos, cria de Nova Iguaçu, periferia da região metropolitana do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Sou ativista, comunicador, produtor cultural, e como o deputado bem colocou, eu sou conselheiro estadual de segurança alimentar e nutricional do estado do Rio de Janeiro. Também faço parte do Conselho Estadual de Direitos da População LGBTQIA+. Sou vice-presidente da Casa Dulce Seixas, que é a primeira e única casa de acolhimento para pessoas LGBTs dentro dos 13 municípios que compõem a Baixada Fluminense, e atuo como assistente de redes e campanhas da ONG Ação da Cidadania, que eu gostaria de estar apresentando para vocês aqui presente, que é uma ONG que atua há mais de 30 anos no combate à fome, à desigualdade e à miséria. A Ação da Cidadania foi criada em 1993 pelo sociólogo Ebert de Souza, que é o Betinho. O Betinho produziu uma forte mobilização social a partir dos dados do IPEA, que denunciava que, naquela época, naquele período, existia um número de 32 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, vivenciando a violência da fome. E, através disso, Betinho deu início a uma mobilização social que envolveu diversos setores, diversos estados, milhares de comitês em todos os estados brasileiros para realizar uma campanha emergencial de arrecadação de alimentos. E, assim, nasce a campanha Natal Sem Fome, que é, hoje, a maior campanha de arrecadação de alimentos da América Latina. O objetivo era conseguir arrecadar esses alimentos e distribuir para pessoas que não tinham o que comer, pois, como dizia Betinho, quem tem fome tem pressa. E o objetivo dessas campanhas era mobilizar e engajar diversos segmentos da sociedade brasileira em busca de soluções para o problema da fome de maneira estrutural, porque a gente acredita que a alma da fome é política. Então, sem políticas públicas, não seria possível a gente transformar essa situação. E aí, através dessa grande mobilização da sociedade, nós conquistamos importantes avanços no campo da política de segurança alimentar e nutricional, a partir de 2003, com a criação do programa Fome Zero, que foi quando o governo federal se comprometeu com a fome de fato. Então, a gente teve a recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, tivemos a criação do programa Bolsa Família, a ampliação do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é, hoje, uma das principais políticas responsáveis por combater a fome no nosso país e é referência na América Latina. Tivemos a criação do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, a criação do Programa Um Milhão de Cisternas, levando cisternas, levando água para o sertão do nosso país, a instalação de cozinhas e restaurantes populares em todo o Brasil, e a criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E é importante citar esse sistema, porque, assim como existe o Sistema Único de Saúde e existe o Sistema Único de Assistência Social, nós temos também o CISAM, que é responsável por garantir, por elaborar, por produzir políticas públicas voltadas para a pauta de segurança alimentar e nutricional. todas essas ações que eu citei, elas contribuíram para a saída do Brasil do mapa da fome. E aí, nesse sentido, entre os anos de 2007 e 2017, a ação da cidadania deixa de realizar campanhas de arrecadação de alimento, levando em conta que o nosso objetivo foi atingido, o nosso país saiu do mapa da fome. Então, os nossos comitês em todo o país começaram a deixar de arrecadar alimentos e começaram a se engajar em outros projetos, como a criação de bibliotecas comunitárias, espaços de leitura, de promoção à economia solidária, geração de emprego e renda, capacitações e rodas de conversa em diversos temas, cultura, esporte, entre outras frentes de trabalho. Nós temos mais de 3 mil comitês no Brasil inteiro. E essas lideranças, além disso, realizavam e realizam até hoje ações de busca ativa, identificando e encaminhando famílias em situação de vulnerabilidade social para os programas sociais, através dos Centros de Referência de Assistência Social. Porém, depois, com menos de 4 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave no nosso país, ainda tínhamos muito a avançar na erradicação da fome. No entanto, nós tivemos uma mudança no nosso governo e foi aprovada a Emenda Constitucional 95, que congelou por 20 anos as despesas primárias do governo federal, dessa forma reduzindo drasticamente recursos para as políticas públicas que são promotoras de direitos e investimentos, principalmente as políticas de segurança alimentar e nutricional. Os três principais programas para atender a população vulnerável, que é o SUS, o SUAS e o CISAM, foram os que mais sofreram com essa PEC. E antes da pandemia, já em 2017, os dados do IBGE mostravam o aumento da pobreza. 54,8 milhões de pessoas estavam vivendo a pobreza e a miséria no nosso país e o nosso país retorna ao mapa da fome, com mais de 10 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave. Em 2018, devido à alta demanda, aos pedidos da população que estavam reclamando, estavam levantando as demandas da fome nos seus territórios, a ação da cidadania volta a realizar as grandes campanhas nacionais de arrecadação de alimento, que deixam de ser emergenciais e, por conta da pandemia, começam a ter cada vez mais frequência. Então, se tornaram campanhas permanentes, a campanha Natal Sem Fome, que está em operação até hoje, Brasil Sem Fome e Ação contra o Corona. Em 2019, é importante citar que, no dia 1º de janeiro, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional foi extinto, o qual a ação da cidadania atuava como uma das organizações representantes da sociedade civil, e, de 2019 até o retorno desse Conselho, as políticas de segurança alimentar e nutricional foram vilipendiadas. e a sociedade civil, mais uma vez, mostra a sua força resistindo para fazer com que essa política continue avançando, para fazer com que a população continue tendo acesso ao alimento, mesmo com muito esforço, com muita luta. Pode passar, por favor? E aí, a fome, ela volta aos números de 1993. Em 2020, de acordo com dados da rede Pensam, 115 milhões de brasileiros estavam em algum grau de insegurança alimentar. É válido ressaltar que a insegurança alimentar, ela possui 3 graus. Insegurança alimentar leve, insegurança alimentar moderada e insegurança alimentar grave, que corresponde à violência da fome. Em 2020, 19 milhões de pessoas no Brasil se encontravam em situação de insegurança alimentar grave. Em 2022, já eram mais de 33 milhões de brasileiros sofrendo com a violência da fome. E mais de 125 milhões de brasileiros sofrendo com algum grau de insegurança alimentar grave. Então, quando o Betinho cria a Ação da Cidadania, nós tínhamos 32 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave no nosso país. Em 2022, já passamos para 33,1 milhões. Então, o número aumenta drasticamente. E aí, como vocês podem ver, essa é uma das nossas lideranças. Maria Chocolate, que é coordenadora de uma biblioteca comunitária em Saracuruna, Duque de Caxias. E ela trouxe uma fala muito marcante para a gente. No momento em que 2,7 milhões de pessoas se encontram em situação de insegurança alimentar grave no estado do Rio de Janeiro, ela diz que ela estava encaixotando os livros para que pudesse voltar a ensacar alimentos para entregar para a população. Assim como diversas outras lideranças pelo Brasil inteiro. Então, a Ação da Cidadania, ela atua junto com essas lideranças em processos de formação e mobilização. Porque é preciso a gente desnaturalizar o tema da fome e mostrar para a população, mostrar para quem está na ponta que as políticas públicas que nos tiraram do mapa da fome, elas existem. E que é possível a gente vencer a fome. A gente já venceu uma vez. E a gente consegue vencer novamente com políticas públicas. E aí, nesse sentido, a Ação da Cidadania, através de jovens ativistas que foram selecionados para integrar o Lab Cidadania como agentes de incidência, atuando em 13 municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro, realizando formações em políticas públicas para essas lideranças e incentivando a participação social e o engajamento da população para que a gente trabalhasse e continue trabalhando o processo de exigibilidade do direito humano à alimentação e nutrição adequada. Que é o Dana. Dentro desse processo, a Ação da Cidadania lança a Agenda Betinho 2020 com 40 propostas e políticas públicas de combate à fome em esfera municipal. E, em 2022, a Agenda Betinho com 92 propostas construídas pela sociedade civil, organizada nos conselhos e algumas que não fazem parte dos conselhos, mas que entendem como as políticas públicas são importantes para retirar o nosso país do mapa da fome. A Agenda Betinho 2020 tinha propostas voltadas para a esfera municipal, enquanto a de 2022 já pensava na escala estadual e na escala nacional, com essas propostas. E aí, através desse trabalho de formação, de mobilização, a participação social entra como foco. Nós temos duas grandes tarefas, que é fazer chegar alimentos a um maior número de pessoas em situação de insegurança alimentar em todos os estados do nosso país, e informar e mobilizar a população para que o desenvolvimento de ações e incidência política possa estar incentivando a participação das lideranças, participação da sociedade civil nos conselhos de direito e na atuação do controle social, contribuindo para a retomada e o aperfeiçoamento de políticas públicas de combate à fome e pela soberania e segurança alimentar e nutricional no nosso país. Pode passar, por favor. Outro projeto que nós lançamos nesse momento, entendendo que o Cadastro Único é a principal porta de entrada para as políticas públicas, para a população que se encontra em situação de vulnerabilidade social, em parceria com o MDS, a Ação da Cidadania cria o projeto Busca Ativa, que tem como objetivo identificar e encaminhar famílias, especialmente aquelas em situação de pobreza e extrema pobreza, para registro no Cadastro Único. E aí essas famílias são identificadas e mapeadas pela nossa rede de lideranças, pela rede de comitês da Ação da Cidadania, que passam por uma formação para identificar essas famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica e orientá-las sobre os programas sociais disponíveis bem como auxiliando essas famílias no acesso a esses programas. E aí nós realizamos todo esse trabalho utilizando um bot que foi desenvolvido pela Ação da Cidadania. As lideranças conseguem estar acessando esse bot via WhatsApp e, através de uma entrevista, elas analisam as características de cada família para que elas possam, através dessas informações fornecidas, direcionar... esse bot, ele já direciona quais programas sociais essas famílias têm direito. Essa foi uma das formas que a gente encontrou para conseguir fazer com que essas pessoas tenham acesso às políticas públicas. E, para mim, é uma honra estar fazendo parte desse processo de mudança. como eu disse, eu venho da Baixada Fluminense, que é um território marcado pelo abismo de políticas públicas entre os municípios que compõem essa região e a capital do estado do Rio de Janeiro. E, ainda na infância, eu sempre gosto de citar isso porque é muito importante, ainda na infância eu fui atravessada pela fome e por outras múltiplas violências e acontecimentos. mas só hoje eu consigo ter a percepção de que eu não sofri somente a violência da fome. Para além da ausência de alimento, foram múltiplas fomes. A fome de educação, a fome de segurança, a fome de cultura, a fome de lazer. E tudo isso me fizeram ser essa pessoa sobrecarregada de responsabilidades desde muito jovem. me levaram para o movimento social, me levaram para o ativismo. E, hoje, a minha história poderia ser como de qualquer outro jovem negro periférico. É muito importante citar que, por mais que eu tivesse esse vínculo com o ativismo, com essa responsabilidade de transformar o meu território, a gente precisa, muitas das vezes, decidir se a gente quer ser essa pessoa que vai transformar a realidade ou se a gente vai precisar arrumar um emprego para poder colocar comida dentro da nossa casa. E é dessa forma que a fome afeta a nossa juventude. Quando a gente vê nossa mãe, nosso pai, nossos familiares, nossos entes queridos sofrendo a violência da fome, muitas das vezes a gente se coloca na linha de frente para conseguir fazer com que a nossa família não vivencie essa realidade. Isso afeta a saúde física, a saúde mental da nossa juventude. E, por conta disso, muitas das vezes a gente não consegue estar acessando a educação, não consegue estar acessando o trabalho, não consegue estar acessando a vida digna. Não tem uma vida digna. E é importante citar isso. Porque eu acredito que, para que a gente consiga estar mudando esse panorama de pobreza, para que a gente consiga estar mudando esse cenário de fome entre a juventude, a gente precisa conseguir que as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica consigam acessar as políticas públicas. Hoje, o Cadastro Único não é 100%. Ainda tem muitos pontos que a gente precisa avançar para que a juventude, para que a população como um todo, consigam ter acesso a essas políticas públicas. É por isso que a juventude precisa estar no centro desses debates. Nós precisamos estar encabeçando o processo de elaboração de políticas públicas. Nós precisamos estar no centro desses debates para que, no amanhã, nós não sofremos, para que a gente não venha a sofrer as consequências de decisões que estão sendo tomadas hoje sem pensar na perspectiva da juventude. Então, é muito importante a gente estar levantando esse debate nessa casa legislativa. É muito importante que a gente tenha tantas juventudes engajadas nesse processo, porque é através da mobilização social, da participação social e coletiva que a gente vai conseguir transformar a realidade do nosso país. Muito obrigado, deputado. É verdade, Johari. É só assim que a gente transforma o país. Muito obrigado. Eu gostaria de anunciar a presença, já compondo a mesa, da excelentíssima senhora deputada estadual, membro da Frente Parlamentar da Juventude, e também uma das debatedoras do nosso painel de hoje, a deputada estadual Dani Balbi. Uma salva de palmas. Dizer a vossa excelência que o seu mandato aqui nessa casa é muito representativo, muito importante e muito necessário. Ninguém melhor do que vossa excelência para falar sobre o tema de hoje, para a qual a senhora foi convidada, que é a inclusão e diversidade. e gostaria também de convidar a senhora Mari Ekimoto, subsecretária de Estado de Mudanças Climáticas. Como é o nome da subsecretaria? Não, Mari Ekimoto, subsecretária de Estado de... Desculpa. Subsecretária de Estado de Mudanças do Clima e Conservação da Biodiversidade, para compor a mesa, por favor. Ah, já está sentada. Desculpa, Mari. Muito obrigado pela presença. Bem, nós estamos aqui não é somente para ouvir, é também para debater. Nós somos uma juventude participativa, uma juventude que dialoga, uma juventude que constrói. Então, eu gostaria neste momento de abrir o espaço para que todos os presentes indistintamente possam se manifestar, possam construir, possam dialogar sobre o primeiro tema, que é combate à fome, pobreza e desigualdade. Quem quiser perguntar, quem quiser se manifestar a respeito, eu vou franquear o uso... O microfone do aparte está aqui, por acaso? Tem microfone de aparte aqui? Tem? Então, eu vou abrir o microfone de aparte. Pode ser... Ah, está aí o microfone. E pode falar complementando ou questionando a fala dos debatedores, por gentileza. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. Boa tarde. 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 uma grande oportunidade, uma das maiores, que está a maior oportunidade da intenção do jovem no mercado de trabalho. Sempre foi, e ainda continua sendo. Só que antes, o estágio, todos nós sabemos, era muito bom para o estudante. Era sensacional. Hoje, também é muito bom para o empregador. O empregador entendeu que o estágio tem como se fosse uma HB zerável em toda a empresa dele, e formata com valores, com missões, com o nome dentro da sua própria empresa, e aquele estágio de área ali pode, no futuro, bater no peito e dizer que pode ser um estágio de área. O orgulho é muito grande e a oportunidade também é. Eu sou um grande entusiasta no programa de estados, em um ano de meses, temos uma plataforma com milhares de inscritos e temos centenas de estágio de área já atuando em âmbito. E o Leonardo Fernandão, como indivíduo, às vezes, parece um mercado turístico. Ele entra, fica um tempo, um estágio. Entra, fica um tempo, um estágio. Não são todos que gostaram de fazer carreira. Você consegue mais? Vocês aqui, provavelmente, muitos de vocês já passaram com os estados de área. E o catismo, realmente, é um problema muito interessante. Por isso, muito bem. E o único que o Leonardo disse assim para a gente, por exemplo, em 200 anos, hoje, o maior empregador, ou um dos maiores empregadores lá, é a agricultura. Então, distribui milhares de empregos e mantém todos, praticamente, no seu cabelo. Agora, os empresários também entenderam que a rotatividade do estadiário é um dos ciclos, é um dos passos, é um dos parágrafos, que não gera imposto. É diferente quando temos um novo empreendista, que tem a questão previdenciária. O grupo, então, estágio, não tem. Então, eles entenderam essa versatilidade, essa facilidade, e, então, os aspectos de turismo nessas vagas acontecem, sim. Eu gostaria, provavelmente, que eu disse para a gente, o saber para quebrar o paradigma. Eu sou anuente de uma das maiores empresas de estados do Brasil, que é o SEI, o Centro Nacional de Integração de Estados para Estudantes, e, por sinal, é a minha amiga, Vitória Média, que é presidente do PL, jovem de ordem dos dedos, e conheci por cada vez, chamado de Vitor, José, mas é Vitória. Então, o Gustavo Leonardo, que está a dizer para a gente, como quebrar esse ciclo que, às vezes, parece vicioso. Agora, o estadiário, a gente tem lá, por exemplo, famílias com três estagiários, com três estudantes, três filhos, fazendo estário. Isso comprometeu a maneira familiar de uma forma expandida. A gente tem mães que chegam para a gente chorando, dizendo, olha, o problema do estado de vitor, ele não pode parar, porque o meu filho se transformou. Há uma transformação, sim, da pessoa que passa a se dedicar mais aos estudos, mais à família, sai da galera, sai da turminha, pega um grau de responsabilidade. O estado de vitor da vitor, são processos transformadores de vida. Só que tem essa atenção da alta atividade. E queria dar um palco de bom para a gente. Obrigado pela palavra. Obrigado pela palavra. Vitória, seja bem-vinda. Desculpa pelo engano. Pois não, Leonardo, por favor. Bom, excelente ponto, excelente questionamento. Por muitos anos, a gente ficou estudando essa questão do estágio e do jovem aprendiz. Para vocês terem uma ideia, para até fundar o Instituto Realiza, bem recente, a gente fundou, no ano passado, com todas as formalidades e tudo mais, a gente, inclusive, começou a construir o nosso programa quando a gente tivesse, de fato, aquilo que a gente se propôs a fazer, a transformação que a gente queria fazer. E a transformação que a gente quer fazer, entendendo que o programa Jovem Aprendiz e o programa de estágio pode ser um programa de transformação social, é justamente como a gente vai cuidar de quem entra e quem entra. Porque, muitas vezes, a gente vê o empregador com uma ideia de que o jovem aprendiz, por exemplo, é a mão de obra barata. Então, ele contrata o jovem aprendiz e aí bota ele para carregar peso. E aí não tem ninguém lá do RH olhando. Ou seja, nem a própria empresa está consciente em relação às políticas e os do's and don'ts desse programa. Então, a gente entende que existe uma questão de quem entra e isso parte muito do empregador ter essa postura ativa. Porque, quando a gente olha para os dados que eu trouxe nesse artigo, inclusive do IPEC, é maravilhoso, recomendo a leitura, a gente vê que o governo e os programas de inclusão produtiva dentre todas as três políticas, benefícios previdenciários, eles foram crescentes. O que mais cresceu foram os programas de inclusão produtiva. Agora, a maneira como ele se desemboca, muito na questão do empregador nesse processo, quais são os papéis, é aí que a gente entra com a proposta. Então, a gente vem fazendo um trabalho da seguinte maneira. Falta participação dos RHs sobre os conteúdos da matriz curricular dos programas de aprendizagem. Quem tem uma entidade formadora sabe que a cada dois anos você tem que ficar submetendo os programas. E se você tem os programas totalmente desatualizados, com terminologias que não são adequadas, sem ouvir a empresa, que quer ver retorno, e se você não consegue fazer esse jogo de pratinho acontecer de forma, digamos assim, eficiente, sobre todos os aspectos, inclusive tendências e por aí vai, você vai, primeiro ponto, falta de participação. Você não conseguir trazer o RH, o RH tem que querer estar, e você tem que absorver essa demanda. Então, para a gente, quando uma entidade formadora ou quem tem um programa de estar já pensa em como trazer, a gente já entende que isso é uma questão. O outro ponto que a gente mapeou é a questão da, muitas vezes, falta de integração do RH com responsabilidade social nas empresas. E reparem que eu estou falando das empresas, porque, se a gente pegar a pesquisa da Edelman, que é uma pesquisa global, que avalia o grau de confiabilidade das instituições no mundo inteiro, e no Brasil não é diferente, aqui as pessoas confiam nas empresas, antes de todo mundo, e, em segundo lugar, nas ONGs. Então, as empresas precisam estar dentro da mesa, e é essa questão também. Então, como eu consigo conversar com o RH das empresas para construir essa ponte com responsabilidade social? Tem muitas empresas que, às vezes, fazem projetos de educação ali, com o Junior Achievement, com o Proa, e aí dura um dia, dura dois meses, e o jovem já passa por aquela formação, e aí, na hora de absorver, ela contrata um jovem de fora, que, muitas vezes, é uma política empresarial, por exemplo, vou contratar filho de colaborador. Aí eu pergunto, o filho do colaborador é a pessoa que mais vai aproveitar o programa Jovem Aprendiz? Não é sinceridade? Então, essas são essas questões que a gente traz, eu trouxe duas aqui, tem muitas outras, não tenho tempo aqui, mas a gente começou a estruturar e coordenar o nosso programa para resolver essas questões, de fato, trazendo esse protagonismo para as empresas, que é quem precisa estar, obviamente, conciliada dentro dos processos inteiros. Então, a gente vê dessa forma, conteúdo e integração por responsabilidade social, sempre. Obrigado. 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 Rafael, boa pergunta. Eu vou pedir para a assessoria fazer um levantamento. Cadê o Guilherme? O Guilherme já pode ter gabinete, está no gabinete, Vanessa? Então, a gente já vai fazer um trabalhinho, procurar, saber se tem algum projeto em tramitação na casa, e eu vou avaliar a possibilidade de a gente criar um projeto para apresentar um aplicativo para o governo criar, um aplicativo que permita incentivar a empregabilidade dos jovens, achei a ideia excelente. Muito obrigado pela contribuição, e acho que realmente funciona. Aqui nós aprovamos, no ano passado, a lei que considera o estágio, aqui falando já, voltando no assunto do estágio, o estágio profissional como experiência, como tempo de experiência, para os concursos públicos e processos seletivos das empresas estatais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o que resolve muito do problema da falta de experiência da juventude. e essa ideia do aplicativo, ela realmente pode contribuir. Se não está em tramitação e se não existe essa lei, você pode ter certeza que eu vou apresentar assim que voltar do recesso, em agosto. E agora, Leonardo, ele pediu para você falar sobre aplicativo no mercado. Eu ia, na verdade, perguntar se o Joari queria falar, ou, de repente, porque, como eu já falei antes, ele também perguntou para nós dois, de repente... Posso seguir? Então, sobre essa questão de aplicativo para empregabilidade, eu não vejo nem como uma questão de tecnologia, porque acho que o MET... Vou dar um exemplo. A gente tem um ATS, que é um software que faz essa conexão com as pessoas candidatas, com as vagas. O Realiza já tem isso. A gente montou lá uma classificação por instituição social, que quem é jovem vem de uma ONG ou projeto social, por exemplo, o Banco da Providência, recebe uma estrelinha. E aí o empregador vê esse perfil já no outro recorte, porque a gente entende que se o jovem passou por uma formação gratuita, e a formação tem aquela máxima, se é uma coisa gratuita, a gente não dá valor. Se o jovem topou, está ali no Morro da Previdência, participar de uma formação dessa, ele já quer, o engajamento dele já existe por consequência, e ele já está dentro do programa, muitas vezes falta recurso para ele, mas ele está ali dentro. Então, esse é um perfil, por natureza, engajado. A gente fez isso na nossa plataforma. Mas, para a gente, o ponto principal não é só a plataforma, é as empresas também terem um programa de primeiro emprego. Existem certas áreas que ninguém quer ficar ali por muito tempo. Então, quais são as avenidas e as alavancas que uma área de RH, de responsabilidade social, juntas das grandes organizações, podem construir esse programa, analisando, por exemplo, o analfabetismo funcional, a gente sabe que isso é uma questão, infraestrutura, por exemplo, internet. Então, tem tantas questões ali, e digo mais, esses programas de responsabilidade social das empresas, muitas vezes, movimentam milhões. Só que a gente tem o programa Jovem Aprendiz que dura 13, 16 meses, que é uma lei. Então, por que não traz parte desse recurso que está indo para outros projetos paralelos, e não leva para dentro do programa Jovem Aprendiz, e começa a tratar todos os gaps de trás para frente? Leitura e escrita, aula de reforço escolar. E você vai no contrário, dá para fazer. Mas tem que ter proatividade e força de vontade. Então, é isso que a gente está estimulando do lado de cá. Obrigado, Leonardo. A gente vai trabalhar junto nesse aplicativo. Então, quando voltar em agosto, eu vou entrar em contato contigo, e vamos ver o que a gente consegue produzir. Bem, vamos passar agora para o próximo painel, com a Mari, sobre mudanças climáticas, transição energética e desenvolvimento sustentável. Então, Mari, eu te peço para você contribuir com a gente, com o seu conhecimento, você que é subsecretária de Estado, toca essa pauta na SES, e tem tanto domínio sobre esse tema. Conta para a gente como a mudança climática, a sustentabilidade, o que isso influencia na vida da juventude, como isso pode, de forma transversal, enfim, influenciar a vida dos jovens, e como que os jovens também podem atuar para contribuir de forma positiva com todo esse processo. Mas, antes disso, só gostaria de registrar a presença do vereador Gerson, professor Gerson, do município de Magé, meu amigo, e do controlador-geral de Magé, Jorge Mussauer. Sejam muito bem-vindos. Um abraço. Mari, por favor, muito obrigado. Espera aí, deixa eu ligar seu microfone. Foi. Foi. Foi? Tem que apertar. Ah, sim. Ok. Bem, obrigado, senhor deputado Vinícius Cosolino, por justamente dar a oportunidade para a gente falar um pouco sobre esse tema tão importante, que é o tema das mudanças climáticas, e a relação dela com a juventude. Então, acho que o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que a gente fica muito feliz que esse tema, cada vez mais, ele tem se tornado presente na vida das pessoas, não é um termo mais que é só discutido no âmbito da academia, não fica restrito no âmbito do corpo técnico. Enfim, destacar também que, hoje, a gente não fala mais só em como a gente vai fazer o enfrentamento das mudanças climáticas. A gente já está vivendo o impacto das mudanças climáticas. Então, a gente percebe isso quando a gente vê no noticiário o que aconteceu, por exemplo, com o Rio Grande do Sul, secas nunca antes vistas na Amazônia, e também a gente vê ocorrências sucessivas de ondas, ilhas de calor. Então, isso já tem afetado, e a gente já tem sentido isso na pele, e o tema das mudanças climáticas passa a ser algo de extrema relevância. Isso no âmbito da vida das pessoas, e também dentro das discussões no Estado, e também nas discussões globais. No ano passado, nós tivemos a COP28, que foi a Conferência Mundial das Mudanças Climáticas, onde praticamente todos os estados do Brasil participaram pela primeira vez, o Estado do Rio de Janeiro também esteve presente, e que lá realmente ficou muito claro que a gente tem um grande desafio, que é como a gente vai conseguir financiar as ações que são necessárias para garantir que a gente consiga trabalhar nos dois eixos que são fundamentais para a gente tratar desse tema. O primeiro eixo é como a gente ataca a raiz da causa do problema. A mudança climática é oriunda do aquecimento global, e o aquecimento global, que na verdade deveria ser uma coisa boa, porque é ela que permite que o nosso planeta esteja quente, ele não seja um planeta de gelo, mas o grande problema é porque o fator que permite o aquecimento do nosso planeta, que são os gases de efeito estufa, nós estamos intensificando cada vez mais a concentração desses gases em níveis nunca antes vistos. Então, a gente está falando de quê? A gente está falando aqui de gás carbônico, que é oriundo de, principalmente, queimadas e desmatamento, a questão da queima de combustíveis fósseis, e, por outro lado, a gente também não pode só olhar isso, a gente já tem que se adaptar às mudanças climáticas, a gente tem que prevenir que ocorram mortes e perdas de vida, e também perdas associadas aos eventos de inundações, alagamentos, escorregamentos, essas ondas de calor que acabam também causando problemas de saúde, muitas vezes até mortes, enfim, então, a gente está falando de todas essas questões. E como isso afeta a juventude? A juventude, quando a gente fala desse tema, é fundamental nessas discussões, porque o futuro são vocês, e, quando a gente fala em mudança climática, a gente está falando de um futuro para essa juventude. Então, é fundamental que nós consigamos trazer esse debate envolvendo a juventude, isso já foi objeto de discussões também, a juventude tem sido cada vez mais ativa nas discussões internacionais, então, nessa COP, contou com uma ampla participação da juventude, inclusive do Brasil, tivemos representantes lá, e, no âmbito aqui do estado do Rio de Janeiro, algo que também eu queria colaborar e trazer, é que nós temos um Fórum Estadual de Mudanças Climáticas, ele ficou muito tempo parado, ele existe já desde 2010, porque esse tema oscila em relação à importância, à relevância, mas, nos últimos anos, ele tem ganhado essa relevância, e, no ano passado, nós retomamos esse fórum e também identificamos a necessidade de atualizar a composição desse fórum. Então, um dos aspectos que está sendo atualizado e foi discutido na última reunião do fórum, foi de incluir um representante da juventude, e isso foi um ponto que foi acatado e que nós, então, vamos estar fazendo atualização nessa composição justamente do novo decreto que recebeu as contribuições dessa reunião do fórum e vai atualizar, então, essa composição. Então, isso já reflete justamente como é importante essa juventude participar dessas discussões, e o fórum, se vocês não conhecem, é um ambiente justamente para acompanhar, monitorar toda a execução da política estadual de mudanças climáticas. E, quando a gente fala em mudança climática, eu represento aqui a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, mas a mudança climática é um tema que é transversal, afeta todas as secretarias de Estado, e não só o Estado. Ele também afeta o governo federal e os municípios. Então, o governo federal é muito importante porque ele regula, por exemplo, diversas questões relacionadas à energia, a questão também da transição energética, financiamento também para obras estruturantes, importantes para que a gente consiga fazer o controle de inundações, prevenção de enchentes, e também que a gente construa novas infraestruturas que já sejam resilientes, porque a gente tem que aprender a construir as cidades de uma forma diferente, para que elas sejam adaptadas a esse novo cenário. Então, a gente fala também de termos cidades mais verdes e sustentáveis. Então, esse modelo de uma cidade totalmente impermeável ou que não utiliza os materiais permeáveis ou que não integrem as soluções baseadas na natureza, isso também agrava e não reflete a realidade que a gente tem que viver hoje. Então, é uma agenda muito transversal. Ela também envolve não somente os três níveis de governo, aí eu ia falar do município antes de esquecer, mas a importância do município, porque é no nível do município onde acontece o impacto na vida das pessoas e também no nível do município onde é a primeira resposta quando você tem um desastre ou tem um evento dessa ocorrência, e também é no nível do município onde é feito o planejamento e ordenamento do uso e ocupação do solo. Desculpa, eu esbarrei aqui. Ah, tá, tá bom. Então, o município tem um papel muito importante para prevenir que se ocupem áreas que sejam áreas de risco à inundação, áreas de risco à escorregamento. Então, é importante também destacar o papel e a importância do município dentro da prevenção e da redução de risco a desastres. Então, esse é um tema de grande relevância também. E aí, falando um pouco dos setores, a gente também, é importante destacar que quando a gente fala em mudança climática, a gente fala em saúde, porque a mudança do clima, ela afeta diretamente a saúde das pessoas, a saúde do trabalhador, ela torna mais insalubres as condições de trabalho, enfim, aumenta a questão da incidência de várias doenças, então, a gente fala da saúde, a gente fala também da biodiversidade e dos recursos hídricos, porque ela altera os padrões de chuva, ela agrava as secas, as inundações, o nosso Estado sofre com esses dois extremos. Afeta a agricultura, porque o agricultor também, ele passa a ter um ciclo de chuvas que ele não é mais regular, e isso afeta a produção, enfim, é uma agenda muito transversal e que afeta todos esses diferentes segmentos. Então, a participação de todos é fundamental, de todos os setores, aí eu falo iniciativa privada também, academia com seu conhecimento, a iniciativa privada também, fazendo a sua adequação dos seus processos produtivos para reduzirem a emissão de gases de efeito estufa, compensarem também as suas emissões, contribuírem também para processos mais sustentáveis. E a gente fala também da academia em relação à ciência, a importância da ciência dentro desse processo, e também a gente fala do terceiro setor e do poder público. Então, é uma agenda desafiadora que necessita de uma governança multinível, que eu falo todos os três níveis de governo multissetorial, que eu dei o exemplo aqui dos diferentes setores, e a gente tem que trabalhar nessas duas frentes. Então, reduzir a emissão dos gases de efeito estufa e também a adaptação. Resumindo essa fala da visão geral, aí eu queria destacar só algumas ações que têm sido feitas no Estado, para a gente ver em que caminho a gente está seguindo. Então, o primeiro passo é a gente compreender aonde nós estamos e para onde nós queremos ir. Então, nesse sentido, o Estado do Rio de Janeiro, ele fez, em 2012, uma primeira versão do que seria um plano de mudanças do climáticas. em 2018, fez uma série de estudos para subsidiar um plano de adaptação, e agora, esse ano, a gente está justamente contratando a atualização do plano de mitigação ou descarbonização e o plano de adaptação, que é um documento muito importante. E aí, o Fórum de Mudanças Climáticas, ele é um ambiente para que tenha o acompanhamento da elaboração desse plano, e depois do monitoramento da sua implementação e da juventude estar também participando desses debates e discussões dentro desse fórum. E o outro aspecto também que eu queria destacar em relação às iniciativas que a gente vem fazendo, é que também a gente tem apoiado justamente os municípios para que eles também tenham seus planos de mudança climática. Então, no mês passado, nós lançamos o projeto Rio Inclusive e Sustentável, onde nós vamos trabalhar com 10 municípios do Estado, que são os mais críticos, então, pega alguns municípios da região serrana, da Baixada, da região ali que a gente chama da Costa Verde, que são os que têm maior incidência de desastres, e nesses 10 municípios a gente vai trabalhar para que eles possam ter os seus planos municipais de ação climática, e que a gente também consiga replicar esse trabalho, de a gente ter essa orientação no nível municipal, onde os problemas acontecem. Enfim, enquanto a gente não tem o plano, é também importante dizer que a gente não está parado. Então, a gente tem feito ações nesse sentido. Uma das ações que eu queria destacar, como eu falei, é o desmatamento é um dos maiores fatores de emissão do Brasil de gases de efeito estufa. É um dos maiores problemas. Em relação a esse tema, Estado do Rio de Janeiro, nós conseguimos avançar, hoje nós estamos no Estado, no ranking da SOS Mata Atlântica, de desmatamento quase zero. Nós fomos... Esse ano, o Estado do Rio de Janeiro teve uma redução de 68% no desmatamento em relação ao ano passado, e essa queda tem a ver com um trabalho que vem sendo feito, onde o Estado do Rio de Janeiro, nós contamos com uma tecnologia, que é o programa Olho no Verde. Nós temos... A gente chama isso de Big Brother na natureza, onde nós temos imagens de satélite, de altíssima resolução, que nós acessamos essas imagens e conseguimos ver o corte de uma única árvore. Então, a gente monitora toda a cobertura florestal do nosso Estado do Rio de Janeiro, e a gente detecta onde está acontecendo o desmatamento, e nós agimos, então, a partir disso. E, com isso, nós temos conseguido manter o nosso Estado praticamente no índice quase zero, e também reduzir o desmatamento. Então, esse acho que é um grande avanço que nós temos, e, em relação a isso, o contexto nacional, é algo que chama a atenção, então, é algo que a gente teve sucesso na nossa política ambiental. E outro aspecto também que eu queria destacar é que o nosso Estado tem conseguido avançar na agenda de restauração, porque, além de não impedir que se emita mais gases, efeito estufa, com desmatamento, a gente também está sequestrando o carbono e, com isso, ajudando a reduzir a quantidade desse gás de efeito estufa na atmosfera, realizando a restauração, uma vez que a floresta é um dos grandes sumidouros de carbono. Ela sequestra o carbono, estoca o carbono. Então, o nosso Estado tem um programa chamado Florestas do Amanhã, Esse programa, ele tem o objetivo de restaurar 440 mil hectares até 2050, então, é uma visão de longo prazo. E, desde que ele foi lançado, nós já restauramos, estamos restaurando 314 hectares. Ano passado, nós contratamos mais 200 hectares de restauração, que foram iniciadas esse ano. E, esse ano, a gente também vai conseguir, justamente, ampliar nossas ações por meio de um lançamento de uma parceria com o BNDES, onde a gente vai estar fazendo mais 540 hectares de restauração. E o BNDES vai entrar com um valor equivalente para dobrar essa meta. Então, a gente está conseguindo trazer recursos do banco, do BNDES, além dos recursos do Estado. Então, a agenda da restauração tem avançado. E eu me atrasei um pouco para chegar aqui, porque, pela manhã, a gente também estava lançando um outro programa chamado ProÁguas, onde a iniciativa privada, por meio de uma instituição chamada Instituto Espinhaço, eles estão, justamente, promovendo uma restauração de 7 mil hectares em 7 anos. O nosso programa Floresta da Manhã tem uma meta de 5 mil hectares para serem implantados até 2030. E essa iniciativa, que conta com recursos somente privados, vai restaurar mais 7 mil e 500 hectares. Então, a gente tem avançado bastante na agenda da restauração, que é importante também não só para mitigação, mas também para adaptação. A floresta é justamente a fonte da vida, da água. Então, quando a gente restaura, a gente também reduz o risco de enchentes, porque a água infiltra no solo. E a gente também aumenta a segurança hídrica, porque a gente protege os nossos mananciais. Então, a gente está trabalhando com a restauração para ter vários benefícios juntos. Bem, me deram aqui mais esse tempo para eu poder falar. Eu teria outras coisas para comentar, mas acho que eu queria destacar os principais pontos relacionados à nossa secretaria. E também trazer uma visão geral do tema, mas é isso, dizendo que é um tema muito complexo, que precisa da colaboração de diferentes setores, não somente da área de meio ambiente. Mas é isso. Obrigada. Marie, eu vou abrir para perguntas, mas antes eu gostaria de, eu próprio, fazer a pergunta. Você falou que o Estado, a Secretaria de Estado de Ambiente Sustentável, vai lançar um plano de descarbonização. Recentemente, a Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar lançou um plano de incentivo ao biogás e ao biometano. Eu gostaria de entender se esse plano de incentivo ao biogás e ao biometano também faz parte do plano de descarbonização. Se isso faz parte do plano e se é algo importante no impacto da descarbonização. O incentivo ao biogás e ao biometano na transição energética. Sim, perfeito. E também, a segunda pergunta seria se a Secretaria de Estado tem incentivado os municípios a criarem subsecretarias de mudanças climáticas e se isso é importante nas estruturas municipais. Obrigada pela pergunta. É um tema bem relevante que o senhor trouxe. Dentro do plano de descarbonização que vai vir a ser, então, elaborado do Estado, é importante, para falar sobre ele, que nós temos que considerar qual é o padrão do Estado do Rio de Janeiro em relação à emissão de gases de efeito estufa. Então, quais são os principais emissores, os setores que mais emitem no Estado do Rio de Janeiro? Então, no nosso Estado, como eu mencionei, o setor de mudança do uso do solo ou das florestas, ela tem praticamente uma emissão quase zero, em alguns momentos até negativa. A gente não está perdendo floresta e, às vezes, a gente está aumentando a floresta. Então, com isso, a gente, na verdade, está sequestrando, não emitindo, no termo de um balanço líquido. Mas, para os setores relacionados à energia, que aí envolve essa questão tanto da produção de óleo e gás, o nosso Estado, sim, é um dos setores que mais emitem, até porque o nosso Estado, ele é um Estado que a vocação, uma das vocações econômicas é a produção de óleo e gás. Até a secretaria de... a CNEMAR, muitas vezes, cita um dado que, se a gente fosse um país, a gente estaria entre, talvez, os dez países que são os maiores produtores desse tipo de commodity, enfim. E, dentro desse tema, o que o governo do Estado tem feito, principalmente coordenado pela CNEMAR, é trabalhar um plano de transição energética. Então, esse ano, eles abriram justamente um processo de consulta pública para receberem contribuições sobre esse plano de transição energética, que o documento é público, a estratégia, o plano, quem quiser consultar, está disponível lá. E, com certeza, a questão do gás, então, o biometano, o biogás, ele é uma forma de a gente, justamente, reduzir a emissão dos gases de efeito estufa. O metano é um dos gases que tem maior potencial de aquecimento, então, é fundamental que a gente consiga reduzir a emissão desse metano. Então, dentro do que o senhor falou, sim, projetos relacionados a tanto a transição energética, então, falando também, mudança da matriz para matrizes renováveis, a questão da eólica e a questão do biogás, do biometano, são estratégias que o Estado tem feito para fazer essa transição, para energias mais limpas, mas maiores detalhes podem ser consultados dentro desse documento, uma vez que esse processo está sendo coordenado pela Secretaria de Economia do Mar, de Energia e Economia do Mar. E é importante destacar que, dentro do processo de elaboração do plano, haverá participação de todas as secretarias, cada um relativa à sua pasta. Então, essa é uma das pastas prioritárias em relação ao tema da descarbonização. Outro tema relevante também é a questão dos resíduos, porque, quando a gente fala em saneamento, esgotamento sanitário e resíduos, essa agenda, quando você tem a degradação da matéria orgânica, ela também produz muito metano. Então, quando a gente não tem, por exemplo, aterros sanitários adequados, que fazem a captação do metano, quando a gente não tem um adequado tratamento, coleta tratamento de esgoto, e destinação, a mitigação desses gases, a gente também tem uma missão muito significativa, até pensando que o nosso Estado, ele é um Estado que tem áreas urbanas significativas, ele é um Estado com uma densidade populacional, e uma população elevada no contexto do Brasil. Então, a área também de saneamento e resíduos é um outro setor importante dentro da descarbonização. Então, eu queria só fazer esses comentários em relação a isso. E aí a sua segunda pergunta, desculpe, se puder só me reivindicar. Se o Estado tem incentivado os municípios a criarem em sua estrutura organizacional órgãos de controle climático, seja subsecretarias ou em outros formatos? Esse é um tema muito interessante, porque... Até secretarias municipais, que se há. Sim, isso é um ponto muito interessante, porque nós fizemos um censo relacionado aos municípios no ano passado, para identificar como os municípios têm adotado estratégias para adaptação a mudanças climáticas e como avaliar também o nível de resiliência dos municípios. E um dos pontos que a gente identificou é que a maioria dos municípios não tem um plano de mudanças climáticas e também não tem um setor específico em relação a esse tema. E aí, para poder justamente responder a isso e buscar avançar nisso, senhor deputado, a Secretaria do Ambiente, nós criamos uma estrutura que é uma assessoria de cidades resilientes, que ela se dedica somente a trabalhar justamente estratégias para que os municípios consigam fortalecer essa agenda. Então, por exemplo, uma ação prática que tem sido feita é que justamente esse projeto que eu mencionei ao senhor, de apoiar os municípios a terem seus planos de mudanças climáticas, vem sendo coordenado por essa assessoria, que justamente vai apoiar os municípios a conseguirem avançar nesse tema. A gente sabe também que muitos municípios carecem de corpo técnico ou de recursos, então, é papel do Estado também dar esse apoio, fortalecer a gestão municipal. E, nesse sentido, a gente tem trabalhado em relação a isso e essa assessoria também, a ideia nossa é que a gente consiga criar um programa que dê um suporte técnico e uma assessoria continuada. Então, em breve nós teremos notícias sobre isso, mas a sua pergunta é muito interessante, porque é muito importante, sim, que os municípios tenham corpo técnico, tenham recursos e estejam capacitados para conseguir implementar essa agenda. Então, além de criar um plano, é importante, sim, ter uma estrutura? Fundamental, sim, ter uma estrutura. Entendi, obrigado. Obrigado, Mari. Eu agora vou abrir para as pessoas que eu vi que o pessoal se interessou em fazer pergunta. Eu vi ali que o vereador Gerson, por exemplo, já levantou a mão. Vamos abrir aí o Daniel, passar o microfone para a galera perguntar. Por favor. Boa tarde, eu me chamo Vitor Meirelles, eu sou o Sr. Milagrana. O Sr. Milagrana. Boa tarde, eu sou o Sr. Milagrana. E aí, quando você faz parte de uma questão de estudos, as coisas que acontecem, eu principalmente falo na questão das grandes empresas, os produtos, é, para nos apresentar, como se a gente vai conseguir fazer com que as pessoas, ou principalmente, os jovens, tenham essa educação ambiental? E para a gente falar de meditação ambiental, é uma educação ambiental crítica, para que eles consigam pensar, para que eles consigam entender mais ou mais necessidade, que as pessoas, porque o que eu estava vendo, hoje a gente vai ser uma educação ambiental, que é a questão da erosão, saudável, como diz que essa forma, que é uma coisa natural, e a gente também tem um outro ponto, que é uma educação ambiental, que é uma educação ambiental na humanidade do assunto, que não era uma coisa normal, que hoje, vai impactar o seu dado e o seu contexto pontuário do assunto. E aí, a gente sempre tem que ver essas pessoas que não falam de ciências continuas, mas a gente não vai ver como tem 3. 3, 3, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Mas a gente não precisa pensar que as pessoas, também, elas estão sempre informadas por assim, não está se mais. Acho que não estão esquecendo de fazer hábi, de identificar as coisas. As pessoas são contendo mais essa educação que é tão essencial para a vida de um mundo. E é assim, a pergunta é sobre o conférito da França, e aí também a audiência da audiência do mundo, que é o seguinte, foi só. E qual é o primeiro momento que você deixou de se cantar em educação ambiental? Qual é o primeiro momento que a gente simplesmente pode se cantar? Isso é um tempo atrás, a educação ambiental é para você ser muito mais reclada. E hoje, para ela, você vai ser mais reclutada. Hoje, a educação ambiental, ela vai ser deixada de lado, porque as pessoas acham que é educação ambiental, ela vai estar com a área que a gente fala, se você for apresentar uma arma em um outro, se você for apresentar a educação ambiental, ela vai estar muito além disso. Eu sei, eu tenho um exemplo que a gente pega um pouco no que estava falando sobre emprego, antes de eu começar, antes de eu virar equipe mesmo dessas empresas que eu sou hoje, eu fui estagiária, fui golpista, depois virei jovem e atendido, e aí hoje eu retorno como parte da equipe para poder trabalhar nesse emprego. E aí foi essa empresa que, há 12 anos atrás, um pouco antes do ponto, um pouco perto do ponto de ela ser empreendedorada em uma barra, ela começou a fazer uma pesquisa de são, para poder entender qual foi o impacto, que a indústria de petróleo e gás causava na lei dos pesquisadores, e começando a fazer esse instala de pensar a importância que eles estão pensando em que ela tem na vida, na vida de outras pessoas. E foi com que ela se fez chegar ao meu show hoje, que eu tive um certo modo, me fez conquistar todo o conhecimento do TN, porque, por todo o acesso que eu tive à educação, foi dado à educação ambiental. Hoje, se eu pudesse conquistar uma graduação, eu disse que a educação ambiental, um certo modo, me fez perguntar um pouco fora da caixinha, me faz também perguntar um pouco na fala que a... o jornal fala que é sobre a questão, né? A gente nasce sem educação, a gente não tem acesso à educação, a gente não tem acesso à cultura, a gente não tem acesso à alas, mas também a gente não tem acesso à educação ambiental, porque é justamente não perfeita para que a gente tenha acesso. E aí, eu fico perguntando, como é que vocês, que estão no órgão, vão fazer com que as pessoas não consigam ter acesso à educação ambiental? Mas uma educação ambiental de qualidade, que é o fato de que as pessoas realmente têm esse poder de pensar e de transformar a vida dela. Porque, para a gente só pensar no impacto que a gente fez o que ela causa, a gente também precisa pensar que a gente, muito assim, mora, também está causando um impacto, e assim, os nossos amigos, os nossos vizinhos, também estão causando um impacto, e muitos deles são grandes, né? Se a gente pegar um exemplo hoje do Rio Grande do Sul, a gente tem um interesse de uma das ferramentas que eu estava fazendo, a quantidade de lixo que estava acumulado. E aí, eu falo para pensar, será que as pessoas não são necessárias de estados de lixo? Será que as pessoas não conseguem entender a importância de você fazer com os casos? E, para mim, dito, né? Uma coisa muito importante é a educação ambiental, que ela faz a gente sair do nosso local de conforto, no sentido de que, hoje, o meu projeto, ele é responsável por todos os, né? Por toda a LDO de levar para a Câmara de Vereadores de São Jornal Barra em torno de 30 a 40 emendas, pensando em uma qualidade de vida para a população. Então, assim, o que eu quero trazer é justamente essas perguntas. Como é que vocês vão fazer para que a população tenha acesso à educação ambiental de qualidade, mas fazer com que elas possam mudar a vida dela, independente das localidades onde essas pessoas vivem? Já, então, respondendo a sua pergunta, obrigada pela sua fala, pela sua contribuição, seu engajamento. Esse tema é muito importante, o tema da educação ambiental. Nesse sentido, eu queria comentar e falar um pouco do trabalho que a Secretaria tem feito. Então, nós temos hoje um programa de educação ambiental que trabalha com jovem, que é o Programa Ambiente Jovem. Ele tem uma abordagem que não é somente de trazer e capacitar e transmitir o conhecimento, sensibilizar, mas também de formar lideranças, empoderar lideranças jovens dentro desse processo. Então, tem um trabalho que é um projeto, esse projeto é muito bacana, que é um dos projetos também prioritários da Secretaria. E, além da questão desse programa que a Secretaria coordena e executa, também tem o próprio PROMEA, que é um programa que dá suporte aos municípios para que os municípios também consigam trabalhar os seus planos municipais de educação ambiental. E, nesse sentido, a Secretaria tem uma equipe que presta apoio, trabalha com os municípios para que eles possam trabalhar essa política e chegar justamente na ponta, nas pessoas. E uma coisa importante, interessante, é que hoje a gente busca reconhecer e incentivar o município que avança nessa política por um meio de um instrumento econômico. O município que consegue estruturar o seu plano e implementá-lo, ele ganha mais ICMS ecológico. Então, o ICMS ecológico é um instrumento muito importante, porque a gente consegue acompanhar como a política municipal avança, se ela evolui, e a gente consegue reconhecer e premiar o município que está avançando. Então, ano passado, nós fizemos, por exemplo, uma premiação dos municípios que tiveram primeiro colocado em cada ranking, então, ranking da parte de resíduo, ranking na parte de proteção das florestas, das unidades de conservação, e a educação ambiental faz parte também dentro dessa avaliação do ICMS ecológico. Então, além de dar esse suporte técnico, assessoria, a gente faz o acompanhamento e também dá o reconhecimento ao município que consegue avançar. E aí, só também ressaltar, dentro da lente climática, no Fórum de Mudanças Climáticas, uma das outras mudanças que a gente está fazendo é prever a criação de câmaras técnicas, para que cada tema tenha seu devido aprofundamento na discussão. Então, a gente vai ter uma câmara técnica, como eu falei, de mitigação ou de carbonização, adaptação, vamos ter também uma câmara técnica de educação ambiental e a questão da conscientização e sensibilização em relação ao tema, porque ainda é muito necessária, apesar desses últimos dois anos, eu acho que realmente tudo o que tem acontecido tem levado cada vez mais as pessoas a entenderem que isso é um problema real, mas é fundamental que a gente consiga trabalhar isso. E, como você falou, o indivíduo também tem um poder muito grande quando a gente escolhe comprar um produto, e a gente, por exemplo, entende que quando você escolhe entre consumir uma determinada coisa ou outra, você pode estar incentivando um produto que ele justamente está preocupado com o meio ambiente, que ele emite menos, que ele compensa, que ele conserva a natureza, não promove tanto impacto, entre outras ações, como você falou, a questão dos resíduos, enfim. Então, só para dizer que esse tema é muito importante da agenda das mudanças climáticas, e vai ter um espaço, um óculos específico para a gente aprofundar, e também vai ser objeto dentro dos planos de ação climática, esse componente é bem importante. Obrigado, Mari. 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 A próxima pergunta, por favor. Ixé Araruna Karuka Yandé. Meu nome é Araruna, boa tarde. Sou indígena da Etnia Topinambá, sou cria da Baixada Fluminense, do município de Magé, e também morei um tempo no município de Nova Iguaçu. Eu gostaria de contar um pouco e falar um pouco sobre a minha experiência como juventude na Baixada Fluminense por dois motivos. No município de Magé, nós, no ano de 2000, nós tivemos um derramamento de óleo na Baía de Guanabara, e isso impactou demais o mangue, que é o território ancestral da minha etnia. Então, a água da Baía foi totalmente devastada, o que aconteceu, doenças de pele na população, a pesca foi totalmente impactada, o mangue foi destruído. Hoje, em 2024, nós conseguimos, no caso, as pessoas que conseguiram a população, através do projeto Mangue Vivo, criar o que vai ser inaugurado, o Parque Barão de Mauá, que é um orgulho da nossa população. Mas, através de muito, muito, muito sofrimento, eu pequenininha vi aquelas plantinhas lá, aquele espacinho hoje virar o espaço que tem hoje, e é o que a gente fala muito, que é sobre a despoluição da Baía de Guanabara. Quando que isso vai acontecer? Até porque um município de Magé, como a maioria dos municípios da Baixada Fluminense, ainda sofre muito da falta de saneamento básico. Outra coisa também que aconteceu comigo, no começo desse ano, eu perdi a minha casa, perdi tudo, eu tenho uma criança de seis anos, não uma enchente na Baixada Fluminense, no município de Nova Iguaçu. E eu tive que voltar para Magé. Eu faço faculdade em Nilópolis, eu sou produtora cultural, eu faço produção cultural no município de Nilópolis, no IFRJ. Hoje eu moro há duas horas da faculdade. Então, assim, a questão climática, ela não é só uma... uma questão para a juventude da Baixada Fluminense, que a gente fique nos projetos, que a gente fique na discussão, que a gente fique no Bainer. A questão da juventude na Baixada Fluminense, a questão climática, ela é uma coisa que atravessa a nossa vida desde criança. Ela me atravessou nos anos que eu nasci, na Baía de Guanabara, ela atravessou a minha filha naquele dia, que atravessa até hoje, ela fala até hoje sobre isso, e vai atravessar a vida dela até quando ela for adulta. Então, eu quero saber de você, desculpa que eu esqueci o seu nome, eu quero saber de você, eu quero saber do Estado, o que vai acontecer daqui para frente, como é que vai ficar a Baía de Guanabara daqui para frente, e as enchentes na Baixada Fluminense. A gente ainda vai continuar, todo o verão, nadando dentro das nossas casas, a gente vai ainda continuar perdendo as nossas coisas, a gente vai ter que continuar, inverno, passou o verão, inverno, trabalhar para poder comprar uma geladeira, esperar o Estado dar um cartão de 3 mil reais, que eu não recebi ainda, minha família não recebeu ainda, meus vizinhos não receberam ainda, a maioria das cidades da Baixada Fluminense não receberam ainda, para comprar uma geladeira e um fogão, a gente vai continuar dependendo dessas doações, porque o Estado não está cuidando do nosso bem, que é a natureza, e a natureza vai vir arrastar tudo, quando o céu está caindo, os povos indígenas sempre disseram isso, e ninguém escuta. Então, quando o último peixe for pescado, e a última árvore for cortada, todo mundo vai entender que dinheiro não se come. O cartão que ficou de ser entregue foi em Nova Iguaçu, ou... Ela está falando do cartão recomeçar. Não foi entregue ainda na maioria... É a Secretaria de Assistência Social. Sim, não foi entregue na maioria das cidades, porque houve duas enchentes, uma em janeiro e uma de fevereiro. A de janeiro está passando pelo processo de entrega, mas a de fevereiro a gente não tem nem previsão, a gente não tem nem resposta. Vamos cobrar da Secretaria de Estado de Assistência Social. Sobre a Baía de Guanabara, o derramamento de óleo, a Prefeitura de Magé, deve ser do conhecimento, se ainda não é do conhecimento de todos, fez a reforma e a construção agora do Parque Barão de Mauá, que vai ser o maior parque natural ambiental da Baixada Fluminense, com a sede que vai ser inaugurada no sábado que vem. Isso é um ganho. Está aqui o secretário de Meio Ambiente do município de Magé. A maior recuperação de mangue do Brasil é realmente um marco histórico ambientalmente muito importante, então é importante que isso seja dito aqui. Marícia, você quer pontuar alguma fala? Deixa eu... Pois não. Não, acho que só queria comentar em relação à questão da despoluição da Baía de Guanabara, que é um assunto afeto à nossa secretaria, é que, enfim, a gente entende que, com a concessão do saneamento, justamente, a gente tem uma perspectiva de universalização da coleta e tratamento do esgoto até 2030, acho que, se não me engano, até 2032. Então, é um processo que está em andamento e que vai beneficiar o Estado como um todo, e principalmente a nossa Baía de Guanabara. Então, eu acho que, nesse sentido, há um programa consistente, uma ação consistente para que isso seja alcançado. A gente sabe que isso já é um problema, um passivo que já deveria ter se resolvido há muito tempo, mas, enfim, que agora ele finalmente está avançando. Então, a gente consegue ver já a melhoria, por exemplo, da qualidade da água e da bauneabilidade, em alguns pontos que a gente nunca tinha visto, como na ilha de Paquetá, no próprio Flamengo, enfim. Então, isso é algo que a gente, num curto prazo, a gente entende que vai ter um avanço bem grande em relação a essa temática, por meio da concessão, do saneamento, e também só acho que parabenizar o município de Magé por conta da iniciativa, o secretário que está aí presente, porque a questão dos manguezais, de fato, é um tema muito importante também para o Estado. O nosso Estado, ele é um Estado que possui um dos maiores remanescentes manguezais e estão na Baía de Guanabara. Então, a recuperação e a proteção desse ecossistema é fundamental para garantir também o modo de vida das populações tradicionais, então, os pescadores, as pessoas que vivem dessas áreas, que ali habitam. Então, nós também temos focado esforços do Programa Floresta do Amanhã para restaurar também, a gente tem ações de restauração ali na Baía de Guanabara. Então, só para dizer que esse assunto também é muito caro e esses esforços que eu disse, investimentos que estão previstos, vão focar também nos manguezais, vão beneficiar os manguezais. A gente quer ver uma Baía restaurada, na verdade, regenerada. Esse seria o termo mais correto. Obrigada. Obrigado, Mari. Você quer falar, boneco? Por favor, passa o microfone para o secretário. Ele quer pontuar uma secretária de meio ambiente de Magé. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Só para falar um pouco lá do mangue, lá de Magé. Na verdade, hoje aqui é uma contribuição que está acontecendo aqui hoje, para o G20. Ano passado foi na Índia e o próximo país que for para a frente vai pegar a contribuição de vocês. Na verdade, o que aconteceu em Magé, o prefeito de Magé acreditou num sonho de um pescador e de alguns pescadores. O Parque Barão de Mauá é 103 hectares de recuperação por causa do derramamento de petróleo que teve no ano de 2000. E, realmente, aquela área foi devastada, um tamanho de 113 maracanães dentro de Magé. E aí foi muito, como você falou, foi uma luta dos pescadores e, através do manto e a família dele, hoje nós temos o maior parque natural do Brasil recuperado de manguezal. A nossa extensão na Baía de Guanabara é de 40 quilômetros de mangue, dentro da Baía de Guanabara. Então, isso é muito importante. E o que é mais importante dizer é que, como aqui é uma plataforma política, e vocês vão seguir isso daqui a um tempo, foi um prefeito que acreditou num sonho de um pescador com um investimento de 6 milhões que foi dentro daquele parque. As pessoas falam assim, mas foi 6 milhões de investimento? Sim. Mas, agora, daqui para frente, o que é que ele vai ser importante para aquela localidade que não tinha nada, que era o Cantina Vovó, né? Que, antigamente, deputado, você sabe que os políticos, antigamente, botavam as pessoas de castigo naquela localidade. E, hoje, não. Chegou o progresso, foram 6 milhões de investimentos que, com certeza, aquelas pessoas que fazem o artesanato, que vendem aquele mel do mangue, que vivem do mangue, hoje vai proteger o mangue e, realmente, vai movimentar a economia daquela localidade. E eu espero que as outras cidades, outros municípios, também façam o que Magé fez, fazer esse investimento, porque todo mundo sabe que o mangue é o que pode salvar esse planeta e você conhece bem a história. E fico muito feliz de você ser de Magé. E já me coloco à disposição como secretário de meio ambiente, tá? Se tiver algum espaço de vocês para colocar dentro do parque, lá em Barão de Mauá, já está à disposição. Tá bom, pessoal? Agora nós vamos ter um intervalo de 10 minutos. Temos um coffee break aqui fora e depois nós retornaremos para o painel de diversidade e inclusão com a nossa queridíssima deputada Dani Balbi. Muito obrigado. Está reaberta a sessão. Retornando nossa programação, no painel 3, falaremos sobre inclusão e diversidade. E ninguém melhor para dissertar sobre o tema do que a primeira mulher negra e transexual parlamentar luminense, a nossa querida deputada estadual Dani Balbi. Por favor, deputada. Boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer enorme estar aqui. Queria começar agradecendo o convite do deputado Vinícius Cosolino, que tem se destacado no sentido da defesa das pautas diretamente relacionadas à promoção de uma juventude saudável e da efetivação da cidadania para a juventude. Vossa Excelência sabe do quanto a admiração pelo trabalho que vem desempenhando aqui na Assembleia Legislativa por parte da minha mandata enorme. A expressão desse evento no sentido da diversidade, da pluralidade, da urbanidade, do republicanismo, atestam o compromisso de Vossa Excelência com a democracia e queria parabenizá-lo por conta de capitanear projetos importantes e iniciativas fundamentais que fazem com que a juventude se empodere do Parlamento e, a partir do Parlamento também, da política do Estado do Rio de Janeiro. Então, é, de fato, muito honroso trabalhar ombreada com Vossa Excelência e, cumprimentando, eu estendo o cumprimento a toda a organização do G20, sua cúpula, especialmente do Y20, que tem o objetivo de, a partir da atração de lideranças, especialmente aqui do Estado do Rio de Janeiro, construir colunas gerais para a implementação de políticas públicas que atendam às demandas dessa juventude. Eu vou tentar ser muito sucinta, porque, como bem colocou o deputado Vinícius Cosolino, o objetivo desse encontro é ouvir essas lideranças que têm as suas reivindicações, que trazem com as suas experiências e, a partir da qualidade das suas intervenções, os apontamentos que nós aqui temos a responsabilidade de colher para escrever as políticas públicas que serão efetivamente aquelas que mudarão a vida da juventude. Mas eu não poderia deixar, antes de tratar especialmente do tema da necessidade de construção de um ambiente social diverso, plural, e das políticas de inclusão urgentes que afetam especialmente a juventude, que são necessárias para a construção de outros horizontes de pacto social e cidadão, traçar um panorama mais geral, o estado da arte daquilo que nós vimos enfrentando nos últimos anos, especialmente no que se refere aos desafios que essa juventude terá de enfrentar para que possa gozar plenamente de cidadania, de longevidade, enfim, de saúde no seu sentido mais lato, que é o que todas, todos e todos nós desejamos. Nós sabemos que os últimos anos foram marcados por emergências climáticas, por conta de eventos climáticos extremos que afetam particularmente a juventude. O painel da subsecretária Marie já apresentou com brilhantismo e pontuação o estado da arte que nós enfrentamos, e eu não queria, portanto, me estender demais nisso, mas acredito que há uma íntima correlação com esse tema, que, se não é aquele que desponta, no sentido da preocupação de todas e todos nós, é certamente um que se correlaciona com todos os outros que nós vamos debater aqui. a necessidade de entregar um planeta que continua pujante e que continua ofertando condições de vida para toda a população atinge todos que estão sobre a terra, mas especialmente, particularmente, a juventude, que vai precisar dar conta de construir os pactos e as pontes para que nós possamos gozar e efetivar algum futuro possível. Portanto, a juventude, deve ser a juventude a protagonista dos debates e das proposições no sentido do enfrentamento aos eventos climáticos extremos, e nós aqui temos a responsabilidade de ouvi-los e entender quais são as medidas que vocês entendem como urgentes para que nós possamos garantir a continuidade da sustentabilidade do planeta Terra, compreendendo a diversidade de biomas que são característicos do nosso espaço social. E, obviamente, essa agenda se relaciona com outras agendas que caminham no sentido da promoção da equidade. A mais flagrante das agendas que se relacionam com a agenda da continuidade do planeta, portanto, de desenvolvimento sustentável, é a agenda do enfrentamento ao racismo. Nós sabemos que os territórios mais atingidos são os territórios onde há concentração de população negra. Aqueles territórios que mais sofrem com os efeitos das mudanças climáticas são os territórios onde há concentração de população negra historicamente. e a população negra sendo a mais atingida é aquela que tem, de fato, mais dificuldades de recuperar o patrimônio perdido ou reconstruir o espaço social, o socioambiental afetado depois do advento de um evento climático extremo. Portanto, não é absurdo falar em racismo ambiental em nível global no que se refere tanto à implementação de políticas de mitigação e enfrentamento ao impacto das emergências climáticas, quanto à atuação do poder público em garantir o reestabelecimento das áreas atingidas ou a entrega de soluções e inovações tecnológicas que possam, em curto, médio e longo prazo, mitigar esse impacto. Nós sabemos que mulheres, negras, população indígena são as mais afetadas. Percentualmente, é, portanto, por isso que é importante articular a defesa intransigente do nosso espaço socioambiental, a efetivação de políticas de justiça climática com o combate alinhavado ao racismo ambiental. Isso está diretamente ligado ao ponto necessário da construção de um ambiente que entenda a diversidade como um dos elementos que precisam ser tratados no sentido da efetivação da cidadania ampla para toda a população, especialmente aqui no estado do Rio de Janeiro, um estado de maioria de população negra, um estado de maioria de mulheres, um estado onde o desemprego atinge especialmente mulheres negras, mulheres periféricas, onde esses eventos climáticos extremos afetam especialmente a continuidade dessas mulheres no mercado de trabalho, patrimônio acumulado, que lhes garantia a possibilidade de continuar sustentando as suas famílias e entregando o mínimo de dignidade. Então, é importante que nós, toda vez que formos pensar em políticas para o século XXI, em políticas de enfrentamento aos efeitos das mudanças climáticas e dos eventos climáticos extremos, entendamos quais são as responsabilidades do poder público e quais são os segmentos sociais mais vulneráveis e que prioritariamente precisarão de alguma atenção desse mesmo poder público. Portanto, negritar que justiça climática se faz a partir do reconhecimento do racismo socioambiental e do enfrentamento a esse marcador. E, obviamente, articulado a isso, pensar como é que a juventude enfrenta desafios que se relacionam às mudanças do ambiente social de modo geral. A juventude, especialmente aqui no Rio de Janeiro, os dados apontam, tem mudado o seu perfil socioeconômico, tem mudado as suas inclinações no sentido do ingresso no mercado de trabalho, das expectativas de ingresso no mercado de trabalho, não única, exclusivamente, por conta das reconfigurações do espaço e as reconfigurações geopolíticas internacionais, mas também por conta do acirramento das desigualdades históricas que são características ainda do nosso país, especialmente do estado do Rio de Janeiro. Dados recentes apontam que nós temos cerca de 12,7 milhões de jovens no Rio de Janeiro. Desses 12,7 milhões, cerca de 10,9 milhões estão em situação de desocupação. Ou seja, 10,9 milhões trabalham na informalidade ou não trabalham, o que constrói a estatística dos jovens em situação de desocupação. Muita gente tende a sustentar que essa característica tem a ver com as mudanças na morfologia do mercado de trabalho formal, também com as reconfigurações das legislações de trabalho, diretamente ligadas à reforma trabalhista e à reforma da Previdência, é verdade, e também com o advento do avanço tecnológico que mudou radicalmente a relação dos jovens, especialmente de todos nós, trabalhadoras e trabalhadores, mas dos jovens com o mercado de trabalho e com a forma como ingressam nesse mercado de trabalho, seja do ponto de vista das novas ocupações, seja do ponto de vista daquilo que a gente chama de racionalidade produtiva tecnológica. Isso é verdade também, mas especialmente porque as políticas públicas voltadas para a juventude ainda carecem de eficiência no sentido da coleta de dados e da interpretação desses dados e de investimentos robustos que façam com que essa juventude, que é vítima, repito, de processos históricos de marginalização e exclusão, seja incluída, de fato, num mercado de trabalho que, sim, se reconfigura, mas se reconfigura aprofundando as desigualdades históricas, no sentido do acesso à tecnologia, no sentido do acesso ao letramento tecnológico necessário e no sentido do enfrentamento à concentração de renda necessária para que essa juventude possa ter perspectiva de continuidade da sua produtividade e, obviamente, impacto que se refere à geração de renda e ao incremento dessa própria renda. Então, isso está diretamente ligado à necessidade de maior investimento e, além de maior investimento, investimento mais inteligente em políticas de educação e ciência e tecnologia voltadas para a juventude. e para a juventude que está no processo de formação em ensino básico. A universidade precisa ser valorizada, nós temos uma série de iniciativas que apontam nesse sentido, mas a formação do jovem periférico, especialmente, majoritariamente feminino, precisa ter mais atenção, especialmente das secretarias de ciência e tecnologia e inovação, no sentido de garantir assistências necessárias e atratividade dos jovens, especialmente os jovens de baixa renda, os jovens que dependem das políticas públicas de educação, ciência e tecnologia. E, quando falamos de políticas de juventude, políticas de mitigação e enfrentamento aos efeitos dos eventos climáticos extremos, quando falamos de racismo ambiental, quando falamos de articulação da administração pública, repito, das secretarias de educação em todos os âmbitos, das secretarias de ciência e tecnologia, precisamos falar também de como é que a cultura, para a promoção da diversidade, precisa ser uma orientação constante da política empregada por essas secretarias e todos os órgãos e, obviamente, não só promoção da diversidade, mas enfrentamento das inequidades que observamos constantemente se repetirem. Porque, se é verdade que temos um índice de evasão escolar percentualmente, muito gritante e em expansão nos últimos anos, se é verdade que todas essas mudanças na morfologia do universo do trabalho foram um dos propulsores dessa situação, é verdade também que questões históricas que se repetem na situação da educação, aqui, particularmente da educação pública do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil, de modo geral, ainda não foram enfrentadas. Quais são essas situações históricas que alimentam o ciclo e retroalimentam a exclusão de pessoas marcadas com as suas identidades, que chamamos de identidades não aderentes? A LGBTQIA mais fobia, a misoginia no âmbito da escola e o racismo. Sabemos que há muito pouco, no sentido do enfrentamento à LGBTQIA mais fobia, no âmbito das escolas, da educação básica, de modo geral. Primeiro, segundo segmento do ensino fundamental e ensino médio. Há uma resistência, inclusive, do tratamento da promoção da diversidade e produção de soluções para a equidade, tanto do ponto de vista da atuação sobre os currículos implementados, quanto também de uma orientação para a gestão escolar que seja acolhedora e que entenda que a diversidade é um dos maiores ativos do nosso povo. Diversidade no sentido das diversas formas de expressão da identidade de gênero, diversidade no sentido da compreensão de que a riqueza étnico-cultural e o pertencimento étnico-cultural da nossa população precisam ser valorizados e que qualquer forma de racismo que é perpetrado contra pessoas negras e indígenas precisa ser veementemente coibido no âmbito da escola. Não é isso que temos observado, ainda que temos avançado no sentido da implementação da Lei nº 10.639 e, posteriormente, da Lei nº 10.645, os currículos em alguns municípios e em alguns estados e a prática escolar são ainda hostis à diversidade étnica e à diversidade de orientação sexual de forma de expressão da identidade de gênero. Também avançam muito pouco no sentido do enfrentamento à misoginia estruturante, ou seja, as escolas têm pouca eficácia no sentido de coibir assédio a mulheres e, muitas vezes, promovem ou são omissas, assédio a LGBTQIA mais fóbico e não conseguem entregar perspectivas para os jovens, especialmente jovens, mas que são uma das causas, o que acaba se configurando uma das causas de evasão escolar. Então, para concluir aqui, eu achei que eu estava falando um minuto, eu tenho dois minutos para concluir, todas essas articulações precisam estar no nosso horizonte se o nosso objetivo é garantir um futuro justo, livre, igualitário para a juventude, justo, livre e igualitário e garantir a continuidade da nossa diversidade socioambiental, garantir a continuidade das condições que faticizam, que promovem a vida aqui no nosso planeta Terra. Não há como a gente pensar em políticas públicas para a juventude, não há como a gente pensar em um cenário de construção e pavimentação de futuro para essa juventude sem que a gente enfrente todos esses temas, mas mais do que enfrentar todas essas questões é entender a articulação necessária de todas essas frentes de luta e, especialmente, a valorização, e aqui eu repito para concluir, da diversidade étnica, da nossa diversidade no sentido da expressão de gênero, no sentido de mulheres, de homens, de pessoas LGBTQI e PNBA+, no sentido da diversidade de orientação sexual e também a diversidade de credos e de costumes que forjam a nossa sociedade. Nós temos alguns projetos de lei nesse sentido, o projeto 71 de 2023, se eu não me engano, são muitos projetos de lei, mas acredito que é esse, em coautoria contra os deputados, que prevê isenção fiscal para a geração de emprego e renda para a juventude, isenção fiscal para algumas empresas que contratam jovens, no sentido de implementar uma política corporativa que valorize a força de trabalho dessa juventude, há uma série de outras iniciativas, como o estabelecimento do Conselho de Juventude para a elaboração de políticas de enfrentamento e mitigação das emergências climáticas, também a atuação da nossa legislatura. Queria saudar também aqui a proposição do deputado Vinícius Cosolino, que apresenta a necessidade, a importância de o tempo de estágio contar como experiência profissional. Outras atividades são sendo pensadas por essa casa, mas fica aqui sempre o convite aberto para que a juventude participe da elaboração das nossas proposições, para que essas proposições tenham impacto mais adiante, no sentido de garantir um ambiente saudável, livre, equânime, para todas, todos e todos. Muito obrigada. Deputada Dani Balbi, é muito bom ouvir a senhora falando sobre diversidade, e diversidade nos traz o conceito de pluralidade, de integralidade, e, sobretudo, não dá para falar sobre diversidade sem falar sobre inclusão. E me chamou muita atenção a sua fala quando a vossa excelência disse no cuidado que nós temos que ter com a educação. Aqui nessa casa eu tenho um trabalho muito voltado para a educação. E a educação, ela, muitas das vezes, não conserta o passado, mas ela oportuniza o futuro da juventude. E, para citar alguns exemplos, como a senhora acabou de citar, a Lei 10.162 de 2023, de minha autoria, que considera o estágio como experiência profissional a título de concursos públicos e processos seletivos para empresas estatais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, também aprovamos aqui ontem, em primeira votação, o projeto que cria a política estadual de qualificação técnica para os jovens tutelados que vivem em abrigos e orfanatos, reservando 10% de vagas nos cursos técnicos promovidos pelo Estado do Rio de Janeiro e outros cursos também promovidos por órgãos públicos para jovens que estejam nessas condições de abrigados e tutelados. aprovamos a política de combate à evasão escolar, à evasão e ao abandono escolar. Já aprovamos aqui também, em primeira discussão, a política de combate à evasão nas universidades e nos cursos técnicos. Apresentamos o projeto de lei que cria o aplicativo de combate à evasão escolar. Também sou autor da lei nº 10.156, de 2023, que veda a concessão de benefícios fiscais às pessoas físicas e jurídicas que tenham sido condenadas pela exploração do trabalho infantil. Também da lei 10.183, de 2023, que cria o Programa Estadual de Adaptação de Moradias, que possibilita ao Estado a investir, a subsidiar a moradia mais digna para pessoas idosas e com dificuldade de locomoção. Aí partindo para a inclusão, não apenas na área educacional, mas também na área habitacional. E também na área habitacional, a lei 10.193, de 2023, que cria o Censo de Déficit e Inadequação Habitacional do Estado do Rio de Janeiro, uma lei da qual eu tenho muito orgulho de ser o autor, porque sistematiza todos os dados de inadequação, tanto como de déficit habitacional de todos os municípios do Estado, cria de forma inédita esse cadastro, com todos os dados de serviços públicos, de infraestrutura, e dá muitos dados ao gestor público para que possa implementar de forma eficiente uma política habitacional de interesse social para que os recursos públicos não sejam desperdiçados. E os municípios que adotarem os critérios desse Censo podem receber recursos de dois importantes fundos do Estado do Rio de Janeiro, o FISED e o FEIS, que é o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. Acho que essa lei é um marco do meu mandato. Se eu puder, nesse um ano e meio que eu tenho de mandato, eu tenho muito orgulho de ter sido autor dessa lei, porque eu tive no município de Magel uma experiência como secretário de governo na inauguração de um complexo habitacional de 830 apartamentos, que foi deixado pelo governo federal, e a gente não conseguia inaugurar nunca, porque não tinha água, não tinha luz, não tinha segurança pública, e eu vi o perrengue que foi para inaugurar aquilo. Então, eu imaginava que o gestor público, ele tinha que ter informações, ele tinha que ter dados palatáveis para sair construindo casa popular, não adianta sair construindo, tem que ter dados eficientes. E, para premiar, a gente autorizou, por meio de lei, a utilizar fundos estaduais para que os municípios sigam essa política qualificadamente. também, aí já na área de saúde e inclusão também, a lei 10.420 de 2024, que dá às pessoas com doenças neuropsiquiátricas o direito a um cartão de identificação, pessoas com TDAH, pessoas com autismo, pessoas com esquizofrenia, enfim, com diversos tipos de transtornos neuropsiquiátricos, o direito de síndrome de Torrete, o direito de ter uma identificação que pode ajudar tanto no socorro, de forma mais premente, como a não ter um tipo de tratamento vexatório na sociedade. Enfim, são diversas as leis que tratam sobre inclusão. E V. Exª dissertou muito bem sobre a diversidade, como as pessoas mais diversas precisam ser incluídas. São diversas as áreas, são diversas as pessoas. Eu quis falar um pouco aqui sobre esse trabalho. Eu acho que o parlamentar que chega aqui nessa casa, ele tem que ser preocupado com as mais diversas demandas, ele tem que estar aberto a ouvir, ele tem que estar aberto a representar, porque as pessoas merecem e precisam dessa representatividade. Eu dei aqui alguns exemplos, alguns exemplos do trabalho que nós, nesse caso aqui são leis de minha autoria, porque me vieram à cabeça, eu sei bem o que eu faço no meu cotidiano, então, me vem à cabeça, e o deputado tem que se prestar a isso. Ele tem que se prestar a resolver as mazelas do povo que precisa do trabalho dele. As pessoas devem se sentir incluídas, as pessoas, às vezes, por atos normativos, legislativos simples, grandes problemas são resolvidos. Enfim, eu vou agora convidar o Bernardo Café, que, aliás, já está à mesa. Obrigado, Bernardo. Seja muito bem-vindo. O Bernardo é CEO da Jovem Gênios. Uma salva de palmas para o Bernardo. Ele também vai aqui compor o nosso painel de debate do Y20. E eu agora vou também, junto com vocês, abrir para o debate aqui sobre o painel de inclusão e diversidade. Por favor. Obrigado. Boa tarde a todos, todas e todos. O meu nome é Alessimar Arrúbia. Sou policial penal do estado do Rio de Janeiro. Sou mãe pela diversidade. Mestranda da UFRJ no programa Políticas Públicas em Direitos Humanos. É uma honra estar presente aqui nessa tarde, com essa mesa, com tantos projetos. Na verdade, eu nem vou... Eu iria fazer uma pergunta, mas, na verdade, eu quero fazer um elogio. É importantíssimo que essa casa esteja em consonância com a humanidade. É um arcabouço jurídico que vai ser aplicado para essa juventude. E quero ressaltar sobre o racismo ambiental e dizer que é uma das situações mais vexatórias. É uma indignidade. Muitos jovens, nós sabemos, que estão vivendo em locais periféricos, onde são racializados e marginalizados. E nós precisamos urgentemente de políticas públicas estruturantes para que essa juventude tenha realmente oportunidade. Parabéns a todos vocês. E, para encerrar aqui a minha fala, sou pré-candidata à vereança do município do Rio de Janeiro, pelo MDB, e fico muito feliz de saber que esta casa aqui tem se empenhado ao máximo para atingir a diversidade e a inclusão. Parabéns. Mais uma pergunta? Eu estou muito nervosa, Vinícius, muito emocionada. Primeiro, agradecer ao carinho que você sempre teve com as pessoas, o caráter seu. A gente é muito fã, meu filho de você, você sabe disso. Mas agradecer a oportunidade de estar no meio de tantas pessoas maravilhosas, todos lutando pelo mesmo ideal. Eu fiz um texto aqui, um mini texto, que fala sobre o meio ambiente. Mas, primeiro, eu quero me apresentar. Sou Kátia Mesquita. Tenho um projeto que fala sobre um passarinho, que é um bentiví, que salva a humanidade de um incêndio. Na verdade, ele quer que todos nós possamos correr atrás dos nossos sonhos. Então, ele imagina um ninho, porque eu penso assim, um passarinho não tem mãos, ele tem asas e ele faz ninhos que nem a gente não consegue fazer. Então, se ele faz o impossível, todos nós conseguimos fazer também. E, dentro da política, às vezes, a gente pensa assim, todos os políticos são iguais. Não são, como todas as cidades não são iguais, como todas as pessoas não são. Então, eu acho que a política está fazendo uma revolução. Eu aprendo a cada dia, aprendi aqui mais um pouquinho. Então, eu estou muito nervosa, mas não repare. Olha só, eu vou ler aqui, colocar meu óculos. Mas, perdão, o momento é muito emocionante. Somos heróis em meio ao universo. E, em prosiverso, convivemos em uma mesma sociedade, em uma mesma casa. O planeta Terra, inevitavelmente, é nosso único lar. Não temos outro lugar, outra residência, outro planeta. O planeta Terra, tão lindo, com uma biodiversidade, uma obra de arte, passa por transformações climáticas irreparáveis. E todos nós, como residentes desse lar, sofremos também este momento. É um dos mais importantes, aqui e agora. É o único. E é o resultado incrível. Precisamos nos unir e revolucionar, criar com urgência medidas de socorro para amenizar as consequências do fim da humanidade. Não temos como escapar, mas temos como criar correntes do bem, aliadas à tecnologia, ideias criativas, com a reciclagem de materiais, sustentabilidade, influência em meios de comunicação, etc. E esclarecimento dos perigos que corremos com a seca e as enchentes. O cuidado com o planeta será a grande revolução que salvará nosso meio ambiente. Somos um ponto no universo e, ao mesmo tempo, gigantes, quando temos a consciência que tudo está em nossas mãos. E eu agora queria falar a poesia do passarinho para vocês. Eu, como eu disse, eu ganhei aqui um... Eu estou crescendo com o depoimento de cada um de vocês. Ao longe avisto um passarinho. Que lindo o seu cantar. Seu voar, seu voar me faz sonhar. Ele voa, voa, voa e leva com ele o meu olhar. O passarinho não pensa em desistir jamais. Ele transforma a palha, folhas secas, em um ninho de amor e superação. Passarinho, me olha nos olhos e encanta minha alma com seu cantar. O passarinho agora dorme, é noite, ele vai embalar. Em seu castelo encantado, em seu ninho dourado, que antes era só ilusão. Agora, realidade, então. Obrigada a todos vocês, passarinhos do mesmo planeta. Mais alguém quer colaborar? Professor Gerson. Boa tarde a todos. Primeiramente, parabéns pela poesia. Eu, pelo menos, fiquei encantado. Quero parabenizar a mesa ao deputado Vinícius Consolino por estar aqui ouvindo a juventude, construindo política pública com a juventude. Não se faz política para a juventude sem estar com ela. Parabéns aos jovens que estão aqui. Sou professor Gerson, sou do Partido dos Trabalhadores, sou de Magé. E a deputada Dani saiu, que eu nem vi, né? Ela vai voltar. Enfim, de toda forma, já estendo a ela esse agradecimento pela presença dela, não só nessa sessão, mas pela presença dela na política. Hoje, no dia 28 de junho, a gente comemora o dia do orgulho LGBTQIA+. E a Dani é a primeira travesti, mulher trans, a estar aqui na LERJ. Então, isso representa a vitória de uma mulher que não se deixou morrer, de uma mulher que está o tempo todo lutando pela vida num estado, num país, aliás, que a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos. E aí, eu quero entrar em dois conceitos que ficam rondando aqui a minha mente durante as falas, que um dos conceitos muito falados aqui, né? De racismo ambiental, né? Eu estou vendo que tem muito jovem aqui, agora vou dar uma de professor rapidamente. O conceito de racismo ambiental, talvez para quem não tenha uma noção clara, ele foi desenvolvido na década de 80 por um americano chamado Benjamin Franklin Chávez Jr. Ele era da Carolina do Norte, um estado majoritariamente negro e ele protestava contra o fato de, nesse estado, terem os maiores números de depósitos de resíduos, mostrando que isso não era uma política de coincidência, era uma política que colocava o lixo ao lado das pessoas negras. Isso é da Baixada Fluminense. A maior concentração de negros do Rio de Janeiro está na Baixada Fluminense. 70% da Baixada se autodeclara negra ou parda. 2 milhões e 500 mil pessoas aproximadamente. E é justamente a Baixada que mais sofre com os danos causados pela chuva, né? A Baixada sofre porque o Estado tem ciência desse apartheid que a gente vive. O Estado sabe que lá é onde se encontra mais negros. E, sabendo disso, ele não investe. Ele não investe em saneamento, é onde a gente vê o esgoto a céu aberto, é onde a gente agora entrou num outro conceito, conceito de necropolítica, esse desenvolvido por um camarones, um filósofo chamado Achille Mabembe, em que ele diz que o Estado, ele não escolhe apenas quem pode morrer. Quando o Estado não investe em saneamento, ele está dizendo, ó, vocês podem morrer, está tudo bem, mas o Estado também escolhe quem vai morrer. E aí, a gente pega os índices, a senhora é policial penal, né? Pelo que eu vi, a gente pega os índices de segurança pública do Rio de Janeiro. Em Magé, por exemplo, a gente tem um número alarmante de letalidade de 35 pessoas a cada 100 mil. Se comparado ao Rio de Janeiro, por exemplo, esse índice, que é altíssimo, é de 17 pessoas mortas por ação do Estado a cada 100 mil pessoas. Então, o Estado, ele escolhe quem vai viver quando não investe em saneamento, ele escolhe também quem vai morrer quando ele investe na letalidade, quando ele investe numa política de segurança pública que não funciona, que tem um orçamento 43 vezes maior do que a política de assistência social. Cerca de 12 bilhões são investidos no Rio de Janeiro em segurança pública, mas não é uma segurança preventiva, é uma segurança de ataque, é uma segurança de extermínio da juventude negra, enquanto em assistência social, esse número não chega a 280 milhões. Tem alguma coisa de errado? Quem precisa ser assistido, regra geral, tem cor. A ciência social, quem precisa ser assistido, tem cor. E quem morre nas mãos do Estado também tem cor. A minha pergunta era para a Dani, mas talvez o Vinícius possa responder como parlamentar. Lá em São Paulo, no governo do prefeito, na época, na Fernanda Haddad, nosso atual ministro da Fazenda, ele desenvolveu, no ano de 2015, um programa chamado Transcidadania, um programa que partiu do Executivo. E, nesse programa, ele criou uma rede de apoio às pessoas transexuais e travestis com eixos principais. Quais eram esses eixos? Escolarização, qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho. Essas pessoas, elas faziam cursos, ao longo de um ano, custeados pelos recursos públicos, em que elas recebiam bolsas nesse curso, eram profissionalizadas, e, após isso, esse governo fazia parcerias com empresas privadas, em que concedia a essas empresas, chamadas de empresas cidadãs, alguns benefícios fiscais, desde que elas cumprissem a meta de empregar essas pessoas vulnerabilizadas, as pessoas trans e travestis, que, no outro índice alarmante, mais de 90% acabam indo para a prostituição como o único caminho viável. Lembrando que são pessoas que são expulsas de casa, do ambiente familiar, são excluídas da escola, e aí a evasão também acaba acontecendo, elas não têm apoio de nenhuma rede. E esse projeto, além do apoio financeiro, dá um apoio muito importante, que lembra a essa pessoa o senso de valor dela, que ela tem dignidade, que ela pode, um dia, ser deputada, ou ser vereadora numa cidade, ou ser deputada federal, como a Erika Hilton. E eu queria saber se, dentro do Estado do Rio de Janeiro, Vinícius, já que a da gente não está, há alguma tramitação de algum tipo de projeto que vise dar a essas pessoas o direito de serem cidadãs, que, primeiro, elas têm que ser vistas como humanas, que nem sempre são vistas como pessoas humanas, e se há alguma possibilidade, junto ao Poder Executivo, dessa proposta, de partir de alguma secretaria que a gente tenha algum acesso, uma proposta de ajuda financeira e qualificação profissional a essas pessoas. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, de respeito aos investimentos, a secretária, a subsecretária, foi embora, infelizmente, se há um plano específico para a Baixada Fluminense com relação aos problemas climáticos, que, como a gente já percebeu, eles acometem muito mais as nossas regiões. Esse é um plano de prevenção, de investimentos do governo estadual, para que a gente possa sofrer cada vez menos com os problemas climáticos. Muito obrigado. Obrigado. Eu não sei responder exatamente, especificamente, sobre um plano climático para a Baixada Fluminense. No município de Magé, por exemplo, o governo do Estado tem investido muito em alguns programas ambientais, como, por exemplo, o programa Limpa Rio. Isso o governo do Estado tem feito em diversos municípios. Não é exatamente um programa de contingência climática, mas ele auxilia muito quando chove na prevenção de enchentes. Em Magé, nós fizemos esse trabalho em diversos rios. Mas, em relação à sua outra pergunta sobre o projeto Transcidadania, que foi executado na Prefeitura de São Paulo pelo atual ministro Fernando Haddad, quando era prefeito, eu não tenho conhecimento se aqui na casa existe intramitação ou se tem alguma lei. Vou procurar saber. mas a concessão de um benefício fiscal ela requer um estudo de impacto de renúncia de receita. E isso, na prática, funciona muito quando a mensagem de lei ela vem do poder executivo. Por quê? Porque o poder executivo é quem tem as condições de fazer esse estudo e quem tem a condição de tramitar dentro da casa a mensagem e de fazer aprovar porque é quem tem a maioria. Eu não acho difícil fazer a partir de uma demonstração de necessidade que ela existe que isso seja feito. Eu acho que o governo do Estado é um governo comprometido com a cidadania. O governador Cláudio Castro ele é uma pessoa sensível a questões de humanidade e ele a primeira a secretária Rosângela Gomes a secretária de assistência social é uma pasta que poderia cuidar desse tema assim como a secretaria de Estado de Trabalho enfim mas eu acho que é uma boa sugestão formar parcerias com incentivos fiscais de renúncia do ICMS no Estado não está no seu melhor momento fiscal mas também prefeituras em relação a ISS cada ente em relação a sua contribuição a sua competência tributária mas a ideia é boa acho que a deputada Dani Balbi trabalha muito com essa temática isso aqui pode ficar afeto ao mandato da deputada isso vai ser conversado com ela e pode deixar que vai ser levado em frente e é uma boa sugestão as pessoas independente da sua opção de gênero da sua condição de gênero elas merecem ter dignidade não é porque é transexual ou porque é travesti que elas não vão ter um lugar no mercado de trabalho isso é inadmissível agora eu gostaria de abrir o último painel mas antes eu gostaria de anunciar o vice-governador da província de Quante Quante de Quante na China Xu Xin Xu Xinui seja muito bem-vindo o senhor Xin Xinui o senhor e sua comitiva agora nós iremos seguir com o nosso nosso fórum no nosso último painel que é um painel muito importante porque ele fala do futuro de trabalho da juventude e sobre inovação com o Bernardo Café que é CEO da Jovem Gênios Bernardo agora contigo meu amigo por favor peraí foi alô oi tudo bem gente muito boa tarde antes de mais nada cumprimentos a todos da mesa todos que estão aqui agradeço ao convite da equipe do deputado Vinicius Cosolini é uma honra para mim estar aqui como um cidadão nascido e criado em Mesquita na Baixada Fluminense e que já viu muito de todas as dores que a gente vivencia dos diferentes rios de janeiros que existem no nosso Rio de Janeiro parabenizo ao fórum regional do diálogo do i20 é extremamente importante ao compreender toda a diversidade que a gente tem não só no Rio de Janeiro mas em todo o nosso país então essa diversidade ela perpassa por tanta desigualdade social tanta desigualdade de gênero de uma série de coisas que foram colocadas anteriormente como professor e empreendedor eu fundei a Jovem Gênios a Jovem Gênios ela tem uma proposta de diminuição da defasagem de aprendizagem onde com a nossa tecnologia adaptativa a gente utiliza inteligência artificial e gamificação para transformar a maneira como os nossos estudantes aprendem hoje é uma solução que atende mais de um milhão de pessoas tanto no setor público quanto em escolas públicas quanto em escolas privadas e é muito interessante quando a gente fala de políticas públicas voltadas para o futuro do trabalho porque quando a gente faz essa análise partindo de um pressuposto de toda essa diversidade a tecnologia é uma das ferramentas que junto com outras ferramentas compõem uma política pública eficiente na minha visão hoje a gente já tem instrumentos bem sólidos para a construção de uma política pública com articulação de instituições privadas e entes públicos para que a gente consiga fazer de fato uma medição de impacto social e quando a gente fala de medição de impacto social a gente obviamente começa desde propor soluções dentro de uma era digital que seja tecnológica para poder atender uma população que é tecnológica mas o principal disso tudo é geração de emprego e renda quando a gente fala de geração de emprego e renda trabalhabilidade ou empregabilidade é que a gente consegue ter de fato uma mudança dentro da sua bolha social ou seja você consegue fazer com que pessoas que estão em classes sociais E, D, C tenham promoções sociais dentro da sua vida e assim que a gente começa a trazer um impacto regional a inteligência artificial ela tem uma capacidade uma capilaridade de respeitar de uma forma muito justa porque ela parte a partir do ela parte de pressupostos de dados onde a partir disso a gente consegue flexibilizar a matriz econômica por exemplo de Magé Macaé totalmente diferente da do Rio de Janeiro Magé Magé não vamos falar de Macaé Magé quando a gente fala de não só da matriz econômica a gente fala das individualidades de como a gente aprende dos nossos interesses e a gente consegue fazer com que entendendo através desses dados essas especificidades esse nivelamento ele aconteça de uma forma onde a gente consegue garantir equidade então a Jovem Gênios hoje já tem já alguns programas e o nosso programa de política pública mais sólido que a gente atende alguns lugares ele está voltado no primeiro momento a garantir o nivelamento básico da nossa educação básica então é quando a gente conseguir garantir os mínimos das matrizes curriculares muito principalmente em português e matemática os nossos dados são bem catastróficos se assim eu posso dizer quando a gente olha a matriz do PISA quando a gente faz algumas comparações internacionais e após garantir essa base com essa equidade de uma metodologia inovadora a gente consegue garantir que o interesse desses jovens estejam aliados à matriz econômica então dentro desse processo a gente parte por um segundo momento que é o momento de formação onde a gente consegue hoje e a gente tem vários desafios olhando por exemplo a cidade do Rio de Janeiro desde que a gente comece a olhar lá o projeto do Empatec que a gente fala de matemática aplicada a gente fala da bolsa de valores que retorna para o Rio de Janeiro a gente fala de grandes oportunidades de emprego onde a nossa maior dificuldade é que a gente precisa importar essa mão de obra então políticas públicas voltadas para a educação como edição de impacto uso de tecnologia garante uma economicidade dentro desse processo e aumenta a efetividade dentro dessa trajetória por fim quero citar um grande exemplo eu tive a oportunidade de ser um estudante de escola pública de faculdade pública e de um dos programas que mais mudou a minha vida foi o Sem Sem Fronteiras então depois de morar dois anos na Alemanha eu pude perceber um pouco sobre a matriz econômica da Alemanha que tem um grande destaque quando a gente fala de mudança de política pública para a juventude 54% do PIB da Alemanha é movido pelo jovem isso é totalmente contrário ao que a gente tem no nosso país 37% dos jovens estão classificados na famosa geração nem 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 estudam nem trabalham isso aumenta de uma forma muito perigosa assim a gente pode dizer então a gente precisa olhar para a educação como a principal ferramenta disso gerando toda a metrificação dentro desse processo para que a gente construa não só leis mas propostas vindo do executivo e estruturadas pelo legislativo para a transformação de uma sociedade com mais equidade e com jovem trabalhando com jovem estudando que é isso que a gente precisa obrigado Bernardo eu que agradeço eu só gostaria de pontuar já que nós voltamos ao tema de trabalho inovação respondendo a pergunta do Rafael que me perguntou sobre o aplicativo já está em vigor desde 2009 a lei estadual 5515 que dispõe sobre a criação do programa banco de currículos no estado do Rio de Janeiro e eu já me comprometo em apresentar um projeto de lei para alterar essa lei e criar um aplicativo Bernardo vamos junto com o amigo e isso aí e aí para colocar esse banco de currículos num aplicativo e facilitar a vida dos jovens para que eles tenham acesso a esse banco de currículos por meio de um aplicativo na primeira sessão de agosto porque a assembleia ela entrou de recesso ontem ela volta de recesso no primeiro dia útil do mês de agosto eu vou apresentar esse projeto de lei para ser mais uma ferramenta de auxílio na empregabilidade da juventude agora de quem é a pergunta para o Bernardo bom boa tarde boa tarde ainda a minha pergunta é um pouquinho direcionada na verdade para o Marcos Barão e para o deputado Vinícius a Dani Balbi trouxe para a gente uns dados que são muito importantes sobre a evasão escolar e o nosso amigo ali professor Gerson também trouxe bastante para a gente conseguir pensar mas objetivamente a nossa pergunta Marcos Barão e deputado Vinícius como vocês enxergam que o G20 pode ser na mente de vocês uma forma de a gente conseguir combater ou pelo menos diminuir essa evasão escolar que só cresce e hoje torna o Rio de Janeiro uma das cidades com um dos maiores números e a gente está aqui hoje nesse local justamente para discutir enquanto jovens como a gente pode diminuir isso e num dia tão específico como o 28 de junho a gente poder pensar na comunidade LGBTQI e PN+, e na evasão escolar que leva esse jovem muitas vezes a não conseguir estar como o G20 ser uma porta de transformação desse cenário que hoje o Brasil se debruça a ter que pensar e agir obrigado Boa tarde a todos a minha pergunta é para o Bernardo ou também para o deputado acho que podem responder também a colega aqui falou sobre a evasão escolar mas eu queria tocar no assunto que eu já fui jovem aprendiz meu primeiro emprego trabalhei no Banco do Brasil fui aprendiz da Editora Globo também então tenho uma boa experiência e em dois anos de contrato no banco eu percebi que muitos participantes do jovem aprendiz saem no meio do caminho também tem uma evasão do próprio trabalho não só da educação então como que o Estado poderia ajudar esses jovens a permanecer no trabalho no contrato ali para poder chegar até o final e ter uma boa experiência de trabalho Bom primeiramente boa tarde boa tarde boa tarde uma vez só mais boa tarde boa tarde uma alegria aqui com vocês eu terei a oportunidade de ainda no encerramento desse nosso encontro falar em nome do Y20 mas me foi feita uma pergunta objetiva e sobre um tema muito importante que é a evasão escolar eu acho que para a gente tomar nota do tamanho do desafio da evasão escolar e aí não fazendo um recorte ampliado de G20 mas fazendo um recorte de Brasil tem um estudo recente que foi elaborado pela Fundação Roberto Marinho em parceria com Ricardo Paes de Barros é notável professor do INSPER e um economista bastante respeitado em que eles fazem ali nesse estudo uma projeção do custo da evasão escolar para o Brasil e esse relatório ele é muito impactante porque da perspectiva econômica o custo é de 220 bilhões de reais por ano então isso é é mais do que muitos orçamentos de muitos ministérios então a gente tem uma noção assim da gravidade e da ordem de grandeza do custo disso do quanto que efetivamente para a economia custa a evasão escolar é claro que a publicação é muito mais profunda do que isso recomendo bastante a leitura desse estudo porque para quem se importa e quem milita nessa agenda da educação e tem a questão da evasão escolar como uma grande preocupação certamente é uma fonte de muito subsídio é uma fonte de muito conteúdo eu acho que o que me marca também desse estudo é não só a abordagem do custo da perspectiva econômica mas o quanto que isso custa para a vida da pessoa jovem também então não só os 220 bilhões reais que muitas vezes soam como um número muito abstrato e distante da nossa realidade mas a jovem ou jovem que interrompe os estudos vive menos tempo tem menos tempo de vida então tem uma redução da expectativa de vida em média de 5 anos então isso é bastante coisa é claro que a gente está falando de uma média mas quando a gente olha para a morte violenta a gente olha para a taxa de homicídio quando a gente olha para as grandes vulnerabilidades sociais elas também estão sempre associadas a desafios sociais mais complexos como a própria evasão escolar então na média menos 5 anos de vida então quando a gente está falando desse número na prática o que a gente está falando é de vidas que são interrompidas de sonhos que são interrompidos de anseios que são interrompidos e não só isso também da perspectiva econômica mas olhando para a pessoa jovem a pessoa jovem que interrompe os seus estudos ela também ela é mais pobre ela ganha menos ao longo da vida dela então ela tem uma perda de ganho potencial de quase 30% ao longo da sua vida então ela é muito mais pobre ela fica muito mais vulnerável socialmente economicamente que a juventude que consegue permanecer na escola e por que conseguem? porque na verdade a grande maioria não interrompe os estudos porque quer então a gente então assim quando a gente por exemplo durante a pandemia a gente lançou uma pesquisa chamava juventudes e a pandemia do coronavírus então a gente foi conversar com a juventude do Brasil para entender os impactos da pandemia na vida das pessoas jovens nós tivemos 130 mil jovens de todo o Brasil 130 mil jovens em qualquer pesquisa é muita coisa então a gente está falando de 130 mil jovens de todo o território nacional que participaram com a gente ao longo de 3 anos desse processo para que a gente pudesse refletir com a juventude os impactos da pandemia nas suas vidas e na sociedade e quando a gente chega para discutir educação e fala sobre evasão escolar a gente pergunta bom, por que que pensou, interrompeu por que que parou de estudar e a gente tem algumas causas que já foram faladas por diversas pessoas aqui bom, a primeira que aparece na perspectiva de jovens é a necessidade de complementação de renda então eu precisei parar de estudar porque eu precisei trabalhar porque eu precisei ajudar na renda da minha casa eu precisei de renda direta durante a pandemia eu tive eu perdi o meu trabalho eu fui inserido em uma relação precária de trabalho que é o que muitas vezes acontece com as juventudes hoje é o que a gente pode chamar talvez de uberização sem qualquer ataque direto a qualquer empresa mas assim da economia então as juventudes elas acabam ficando em uma situação de vulnerabilidade muito maior do que restantes da população é só a gente olhar por exemplo para a taxa de desemprego que muitas vezes é mais que o dobro da taxa média da população geral então a população jovem ela também fica muito vulnerável e muitas vezes tem que ter rompido os estudos por conta disso e outros fatores associados como a questão da saúde mental foi um tema que já foi abordado diversas vezes aqui o próprio relatório global de riscos apresenta a desilusão juvenil como um dos grandes riscos globais a questão não só da saúde mental e saúde emocional mas muitas vezes outros elementos associados à saúde então tudo isso acaba compondo um conjunto de faturas que afeta especialmente a população jovem e que constitui esse conjunto de jovens que falavam antigamente jovens neném mas que hoje em dia de uma maneira talvez mais adequada a gente fala jovem sem sem que é jovem sem oportunidade de trabalho sem oportunidade de estudo que chega às dezenas de milhões de pessoas em um contexto que a gente tem a maior geração de jovens da história do Brasil e que garantir os direitos da população jovem lembrando que a gente não está falando de valores aqui de favores aqui nós estamos falando de direitos né a gente deputado cozulino falou nas várias respostas em inúmeras leis né aqui nós também temos uma lei que é o estatuto da juventude a lei 12.852 de 2013 como antes do estatuto da juventude nós tivemos a PEC da juventude que se constituiu como a emenda constitucional número 65 incluindo jovens na constituição perdão e avançando nesse entendimento de jovens como sujeito de direitos então não é um favor é um direito que a sociedade brasileira e o estado brasileiro precisam garantir então quando a gente encontra essa realidade o que a gente encontra na verdade é uma violação flagrante de direitos que deveriam ser garantidos para a população jovem então no contexto do Brasil a questão da evasão ela é muito séria ela é muito urgente ela afeta especialmente a população jovem e aquilo que a gente está fazendo quando a gente não garante o direito da população jovem é semear não só um presente que já é desafiador para essa juventude que a maior parte das pessoas aqui convive cotidianamente com esses desafios e com essas violações não é só o presente é o futuro comum de todas as pessoas porque a partir de agora e aí foi mencionado IPEA várias vezes IBGE aqui a projeção populacional do nosso país é de um envelhecimento acelerado da nossa população então quando um país ele tem uma massa tão grande de jovens é o que a gente pode chamar de bônus demográfico e garante os direitos da sua população a gente pode encontrar por exemplo uma segunda metade de século muito menos desigual muito mais justa muito mais inclusiva muito mais pacífica muito mais sustentável muito mais próspera que eu acho que é o que todo mundo almeja aqui com as juventudes encontrando a sua emancipação a possibilidade de realizar os seus sonhos de permanecer viva é isso que as juventudes de maneira geral querem nós queremos permanecer vivos agora o contrário disso quer dizer quando a gente não garante e permanece no contexto numa conjuntura de violação de direitos é um futuro mais igual mais violento mais empobrecido com uma população que envelhece sem estar incluída produtivamente sem concluir o seu ciclo educacional a gente perde força de trabalho como economia então a gente tem uma economia que não ganha inovação e tecnologia uma economia de baixo valor agregado que depende de força de trabalho num contexto populacional que a gente perde força de trabalho então a gente empobrece como país uma super dependência dos serviços públicos de saúde dos serviços públicos de assistência social uma previdência que não se paga então que tipo de futuro que a gente quer discutir juventude deveria ser o centro da agenda de qualquer administração pública e de qualquer poder seja da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro do Governo do Estado do Rio de Janeiro da Prefeitura e da Câmara do Rio de Janeiro do Governo Federal isso deveria estar no centro e ainda não está há um esforço coletivo de alguns e diversos agentes no Brasil mas nós precisamos entender a urgência dessa agenda eu acho que para encerrar esse comentário aqui sobre o G20 o que é o G20 é o grupo das maiores economias do planeta a gente está falando de 19 maiores países com conta de economia mais União Europeia mais União Africana União Europeia com 27 países União Africana com 54 países estamos falando de 85% da economia mundial 75% do comércio mundial dois terços da população mundial isso é muita coisa então esse é um é um fórum não é um organismo internacional é um fórum das maiores economias do mundo e que a decisão que acontece ali por consenso influencia diferentes outros espaços então a nossa incidência nesses espaços ela é muito importante porque a gente influencia quem influencia o mundo por isso os grupos de engajamento eles são importantes por isso que o Impulsiono 20 é importante porque a gente cria um canal institucionalizado para pautar questões como essa então especificamente no espaço do G20 o nosso grande desafio é influenciar a cúpula de líderes para garantir que agendas como essa não estejam de fora daquilo que vai ser deliberado como consenso porque aquilo que é consenso entre os líderes do G20 influencia muitos outros espaços da Organização Mundial do Comércio às Nações Unidas ao Conselho de Segurança da ONU a muitos outros espaços a gente sabe que é um processo que é desafiador o mundo é muito grande muito diverso as agendas elas se disputam nas suas prioridades mas é o nosso papel lutar por aquilo que é nosso das juventudes brasileiras e também como parte do Brasil das juventudes do G20 tá bom? Barão o Bernardo agora deixa eu só quero complementar a pergunta que ele me fez junto com a dela eu acho que é mais sólido que é quando a gente pensa em responsabilidade sobre Estado é a gente construir políticas públicas sólidas que são transacionais a governos são totalmente além de interesses partidários e quando a gente fala disso a gente precisa casar de uma forma muito inteligente e garantir que direcionamentos como o mundo além do direcionamento federal então o G20 é um espaço onde dentro dessa tomada de decisão você tem alinhamentos através de dados através da atenção dos principais líderes mundiais para que você consiga fazer os verdadeiros direcionamentos influenciar nos melhores direcionamentos seguindo as linhas de tendência estou seguindo as linhas de tendência em matrizes econômicas afetadas por tecnologia e inovação falando de uma forma muito geral dentro dos países do G20 a gente tem apenas três desses quase 80 países que fazem parte que dominam uma matriz de tecnologia e inovação quando a gente fala do Brasil exatamente na leitura que o Barão fez ela é uma leitura perfeita que é a gente cada vez mais trabalha com empregabilidade e trabalhabilidade dentro do contexto de inovação e tecnologia mas a gente não forma os nossos jovens para isso e aí é um alinhamento desde a estratégia mundial a estratégia do nosso país para que a gente consiga influenciar em planos operacionais táticos ou seja em planos que tenham a característica da regionalidade daquele estado daquele município daquela comunidade por isso que espaços como esse fórum eles são muito enriquecedores porque a partir das demandas do horário de vocês a gente consegue construir o para onde está sendo discutido no G20 o como está discutindo com a população com todos que estão aqui para que a gente consiga resolver o problema dele que teve dois ciclos como jovem aprendiz e não conseguiu se engajar com um ciclo de 37% de uma população que é 100 em 100 aprendi esse termo agora que é cubarão cara com 37% de uma população que influencia numa economia que poderia ter sido feita e a gente imagina se a gente tivesse o poder de fazer 220 bilhões de investimento em juventude a gente precisa virar esse jogo e como a gente vira esse jogo olhando o indivíduo quando a gente falar em olhar o indivíduo a gente precisa considerar os interesses e motivações particulares individuais de cada um desses a gente precisa considerar que essa juventude que vai definir a economia do agora e do daqui a 5 10 20 e 30 anos desde até uma previdência social melhor até um impacto social nas próximas gerações que essas pessoas são pessoas nativas digitais e aí dentro desse contexto a gente tem um problema muito grande de transferência de conhecimento a sala de aula do jeito que está ela está estruturada no modelo da revolução industrial cara 300 anos você aprende para poder trabalhar e aqui qual é o racional a gente precisa mudar é aprendizado e formação para a vida então acho que é isso é conseguir o alinhamento macro com o alinhamento regional até chegar ao indivíduo acredito muito nisso obrigado Bernardo Barão vamos fazer o encerramento bom eu queria na verdade aliás vou fazer de novo boa tarde agora o pessoal foi na primeira está vendo sempre funciona bom eu queria na verdade de maneira muito breve aqui agradecer ao deputado Vinícius Cosolino pelo convite eu tenho o prazer de todas as vezes que eu encontro o deputado eu me encontro em atividades importantes para a juventude a última vez que nós tivemos juntos oficialmente foi na conferência estadual de juventude então foi mais um espaço importante para a juventude de fluminenses queria então agradecer a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro na pessoa do deputado junto com todos os demais colegas parlamentares que estiveram aqui nos honrando com a sua presença essa é uma casa que é uma casa do povo para o povo com as representações escolhidas pelo povo e é bom que esse espaço aqui esteja aberto para a gente sentar aqui e falar abertamente sobre temas diversos e nesse caso aqui sobre Y20 então não é demais fazer esse reconhecimento e esse agradecimento deputado que prazer estar aqui mais uma vez e eu peço a gentileza também de de estender por favor esse esse agradecimento aos demais parlamentares que estiveram conosco ao longo do dia queria agradecer também ao governo do Estado do Rio de Janeiro o Luan está aqui Luan um grande amigo superintendente da política de juventude antes do Luan esteve também o secretário e agora também aliás antes agora antes já vereador mas vereador da cidade do Rio de Janeiro Esquerdo Esquerdo também que é um amigo querido companheiro também de longa data agradecer as demais representações de municípios que estiveram aqui certamente o Estado do Rio de Janeiro ele é muito diverso ele é muito diverso mesmo e contar com representações municipais é super importante inclusive a secretária a subsecretária que esteve aqui do Estado do Rio de Janeiro ela faz uma menção importante sobre a vida das pessoas acontecerem na cidade e é isso mesmo então a gente tem representações também municipais aqui a gente teve representações da Prefeitura do Rio de Janeiro de Magé São João da Barra Volta Redonda Cabo Frio quer dizer a vida da juventude fluminense acontece na cidade ela não é quanto mais distante da cidade mais abstrata é a realidade daquilo que se discute então eu como presidente do Conselho Nacional da Juventude da presença da República cessante no seu mandato semana que vem na outra encerra finalmente o meu mandato depois de anos à frente do Conselho Nacional da Juventude a gente escute coisas reais mas ela ganha uma concretude muito muito efetiva quando a gente consegue alcançar o nível municipal então é muito bom que as representações municipais estejam aqui então tanto as representações estaduais municipais quanto os equipamentos de juventude tem essa turma do Centro de Referência de Juventude a gente sabe a importância dos CRJs pelo Brasil afora as políticas de juventude que são melhores sucedidas são aquelas que também atuam no território então ter um CRJ no território faz muita diferença o trabalho de vocês faz diferença e aí de maneira muito especial sem nenhum prejudício das autoridades da mesa palestrantes convidados aqui é me direcionar a sociedade civil organizada a gente tem aqui juventudes partidárias movimentos sociais organizações juvenis essa é a razão desse nosso encontro não é a institucionalidade a razão desse encontro são as juventudes que estiveram aqui as que permanecem e as que estarão conosco em outros espaços queria dizer para vocês que o Y20 é o grupo de juventudes do G20 e por protocolo o nosso grande desafio como eu dizia na minha intervenção anterior é conduzir um processo de negociação não é só entre as juventudes brasileiras nós temos 29 delegações são 145 pessoas delegadas escolhidas nos seus países cada país cada membro do G20 aponta 5 jovens lideranças que são selecionadas publicamente para representarem os interesses da juventude dos seus países em 5 temas a gente discutiu alguns desses temas aqui então tem forma do sistema de governança global mudanças climáticas transição energética desenvolvimento sustentável inovação e o futuro do mundo do trabalho inclusão e diversidade e combate a fome a pobreza e as igualdades e nesses 5 temas essas juventudes elas negociam para que a gente consiga chegar em propostas reivindicações e um documento que nós chamamos de comuniquê para que a gente possa incidir na discussão da cúpula de líderes do G20 cumprir o papel que eu mencionava aqui anteriormente agora o ponto que traz a razão desse nosso encontro é que a presidência brasileira entendeu que a participação social ela é fundamental a gente poderia ter um G20 muito importante passando aqui pelo Brasil mas ele é muito melhor muito mais qualitativo se a gente ampliar os espaços de participação da sociedade civil brasileira e por isso nós criamos os diálogos regionais nós temos até julho já confirmados 30 diálogos regionais em todo o Brasil todas as regiões do Brasil e toda semana nós temos o Lucas Gregório bateu a palma ali ligado pela sua ênfase pelo seu empenho mas isso é muito importante mesmo porque isso não existia no Y20 nós tivemos 700 jovens das periferias de São Paulo conosco em São Paulo no Diálogo Regional de São Paulo nós tivemos 500 jovens das periferias de Fortaleza dos Cucas que são os CRJs de Fortaleza conosco discutindo e nós recebemos lá inclusive a chair a presidente do Y20 lá da África do Sul para discutir com os jovens das periferias nós tivemos 400 jovens do Rio Grande do Norte a maior parte sendo de Grêmio Estudantis discutindo com a gente nós tivemos 1.020 pessoas lá no estado do Pará na nossa pré-cúpula 700 desses sendo jovens do estado do Pará de mais 50 municípios todos os estados do Nordeste todos os estados do Norte 21 estados do Brasil representados na nossa pré-cúpula os países do G20 mas além disso nós levamos também os países do TSA que são os países da região da Amazônia legal porque discutir a agenda ambiental por exemplo sem envolver o desenvolvimento da nossa região não faz sentido então a gente tem feito um esforço muito grande de ampliar esse processo e realizar esse encontro aqui na Assembleia Legislativa ele é muito importante porque de 10 a 17 de agosto se vocês não estavam sabendo nós vamos realizar aqui no Rio de Janeiro na cidade do Rio de Janeiro a cúpula de juventude do G20 é o que a gente chama de Y20 ou Youth 20 Summit que é a cúpula de juventude do G20 nós vamos receber 200 convidados internacionais de mais de 30 países do mundo que vão vir aqui para o Brasil discutir com a gente o que a gente quer para esses 5 temas como a gente o que a gente quer pautar para a cúpula de líderes do G20 então esse encontro vai ser muito importante eu quero que vocês saibam que as vozes de vocês importam porque a vida de vocês importa e por isso a gente tem feito esse esforço muito grande e que essas discussões elas têm sido registradas e eu peço o apoio deputado da Assembleia Legislativa para a transcrição dessas discussões porque nós vamos sistematizar isso com o apoio da Organização das Nações Unidas da ONU transformar isso em uma grande publicação que reflete a contribuição as reflexões as reivindicações das juventudes brasileiras para o Y20 de uma maneira que nunca foi feita na história então quero que vocês saibam disso que esse é o nosso compromisso que esse debate aqui isso não é um teatro isso não é uma formalidade isso não é uma institucionalidade isso é fruto de um processo que reflete um compromisso da presidência brasileira com o G20 então queria agradecer a vocês mais uma vez a Assembleia Legislativa ao deputado Vinícius Cozolino que tem sido um parceiro nosso a todos os parlamentares que passaram aqui antes aos representantes do governo do estado mencionei o Luan estou vendo a Monique se não me engano dali também ali atrás o estado do Rio de Janeiro inclusive tem conosco a Thais Nascimento que é a nossa co-chair que é a nossa co-presidente vice-presidente do Y20 do Rio de Janeiro nós também temos a Ingrid CIS que veio da Prefeitura do Rio de Janeiro do Pacto pela Juventude nós temos um time que envolve muita gente que vem dos territórios das periferias e assim como meu companheiro Johari que está aqui vem de Nova Iguaçu da Baixada Fluminense cresci em Nova Iguaçu fui criado em Nova Iguaçu comecei a trabalhar com política de juventude aos 15 anos depois de ter sido um jovem que passou pelo sócio-educativo na semiliberdade estudei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em Seropédica e nunca imaginei que eu poderia trabalhar com juventude no Brasil quanto mais em outros países e ao longo dos últimos anos fui trabalhar com a juventude nos BRICS na Iberoamérica na Comunidade de País Língua Portuguesa no Mercosul nas Nações Unidas e agora estou aqui no G20 e a gente vê a importância da política pública de juventude que alcance a juventude no lugar onde eles estão no meu caso foi no sócio-educativo isso faz toda a diferença então a gente não pode desmurecer a gente não pode desistir não podemos subestimar processos como esse porque processos como esse alcançam a vida das pessoas que a gente inclusive não sabe nem o nome não conhece o rosto mas as vidas são alcançadas e isso é potente é importante por isso as políticas públicas são fundamentais então assim eu preciso encerrar reafirmando esse compromisso e dizendo viva a frente parlamentar de juventude e da Assembleia Legislativa porque eu acredito que o Legislativo do Estado do Rio de Janeiro tem um papel muito importante a cumprir aqui com a juventude do nosso Estado tá bom? então muito obrigado e até a cúpula de juventude do G20 em agosto desse ano obrigado gente todos vocês podem ter certeza que o nosso compromisso está firmado você pediu o compromisso com a transcrição nós temos o compromisso não só com a transcrição mas o compromisso parlamentar com as pautas da juventude eu gostaria aqui de agradecer aos debatedores ao Y20 aos presentes a organização da Assembleia Legislativa TV Alerja a Segurança a todos os servidores da casa a todos vocês que vieram aqui prestigiar debater ouvir todos que estão presentes aos espectadores da TV Alerja aos meus assessores à equipe do meu gabinete que trabalharam muito para contribuir com a organização desse evento enfim a todos muito obrigado e um ótimo final de semana declaro encerrada a sessão e aí Legenda Adriana Zanotto